Bom pessoal, boa tarde. Eu sou o Dudu Pontes. Para quem não me conhece, eu fui o criador do Submúsica, uma rádio online dedicada para a música alternativa e eletrônica que começou por volta de 2003, 2004, se estendeu aí por vários anos, depois tomou um formato de podcast e, dada a minha vida profissional atualmente, então é um pouco complicado, ela acabou tomando outro formato, hoje está um pouco abandonada e a gente migrou tudo aqui para o Espaço BAM já há algum tempo já. Eu fiz bastante reviews de equipamentos, o pessoal conhece muito alguns artigos que eu escrevi na época falando sobre como os controladores MIDI iam estar mudando um pouco esse cenário porque a gente, tradicionalmente, o mundo de DJ sempre foi muito focado em discos de vinil e depois CDJs que imitam muito discos de vinil, mas a gente sabe que música é muito mais que dois pratinhos girando, a gente tem muitas possibilidades de poder fazer, usar a tecnologia a nosso favor e desde então a gente vem trabalhando com isso. A ideia desse workshop é a gente falar um pouquinho da Pioneer, que todo mundo sabe assim, todo mundo conhece a Pioneer como uma marca de renome, mas o pessoal até hoje não entende muito bem qual é a estratégia dela de produto, o que ela tem feito. Eu também não conheço a estratégia dela para o futuro, eu sei o que ela fez até agora e como é que ela foi chaveando. E o que a gente vai fazer aqui é dar uma passada sobre a maioria dos controladores, principalmente os atuais dela, e tentar entender um pouquinho melhor o que ela está fazendo, qual é a estratégia que ela está seguindo, a evolução que ela está tentando fazer com os controladores e com os equipamentos dela e como é que isso vai chavear. Então eu tenho algumas fotos aqui para mostrar rapidamente sobre os equipamentos, a gente vai falar um pouco sobre eles, depois a gente vai falar um pouquinho de cada um dos controladores que eu tenho aqui e depois disso a gente vai fazer um perguntas e respostas com todo mundo, vamos falar um pouquinho mais de detalhe. Hoje dúvidas, eu sei que vão surgir várias aqui, esses equipamentos são bem mais complexos e bem mais ricos em possibilidades, mas a gente vai tentando, eu vou tentando responder a vocês na medida do possível. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que ter ciência da Pioneer é que ela, durante muito tempo ela foi muito focada no CDJ, tanto no CDJ como no Mixer, ela sempre teve uma linha ótima nessas duas tipos de equipamento e as pessoas têm que se perguntar, as pessoas se perguntam assim, pô, por que ela não faz tocar disco? Por exemplo, a Numa é uma marca bem famosa que ela faz todo tipo de equipamento, ela faz cartucho, agulha, mixer, fone de ouvido, caixa de som, etc. Caixa de som acho que ela nem faz, mas há muito tempo. E a Pioneer está fazendo algumas coisas agora nesse sentido, mas o foco dela sempre foi CDJ, 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 mixer, mixer e mixer. Bom, isso tem muito a ver com a história dela, né? A Pioneer foi uma companhia japonesa fundada lá na década de 30, assim, como aquelas outras que nem a Nintendo, que fazia baralhos lá no começo do século retrasado e depois foi tomando outra forma. A Pioneer sempre foi focada muito em equipamento de caixas de som e principalmente mesas de mixagem e depois som para carro. Ela foi tomando dessa forma até que em 1980 ela fez o primeiro, vamos supor, aparelho de drive ótico, de laser, baseado na tecnologia laser, assim como CD, DVD e tal, que ela lançou para o mercado doméstico, que é essa belezinha aqui chamada VP1000LD. Foi lançado no mercado em 1980, foi o primeiro laser disc. O laser disc, para quem não lembra, foi um formato percursor paleozoico, um dinossauro do DVD, que era um disco desse tamanho, do tamanho do disco de vinil assim, que você botava, trocava de lado, era um negócio do caramba. Como você pode ver, o equipamento é bem pequenininho, essa TV aqui em cima da televisão e realmente assim, parece... Se um videocassete já é grande, o pessoal está brincando aí com o Xbox One que ele parece um videocassete, isso aqui é um monstro, isso aqui é um brontossauro. E na época numa TV que realmente não devia ser muito bem HD nessa TV, então não sei se o cara aproveitava muito a imagem. Mas... Depois disso ela veio trabalhando com vários tipos de drive de DVD, de CD, etc e tal, muito para carro e aí ela entrou no mercado de DJ. Ela começou a desenvolver uma série de tecnologias voltadas com drive de DVD onde ela conseguia ler o disco de CD mais rápido e aí com isso dava a opção para de repente colocar um pitch, colocar um controle de jog para a pessoa poder mexer. E eu acho que um dos mais famosos do mercado foi o CDJ 500, que aportou por aqui mais ou menos no final da década de 90, em 97, 98, a gente tinha bastante desse player por aqui. Era um player grande, como você pode ver, a metade de cima dele era só o CD e a outra metade embaixo só os controles. Super, super, super simples e não tinha nada demais. Era só pra gente avançar de faixa, kill, pause, pitch e acabou. Não tinha loop, não tinha absolutamente nada. Quem é do nosso tempo, mais antigão assim, chegou a ver isso funcionando em casas noturnas e tal, sempre vinha esse cara acompanhado de uma espuma desse tamanho, daquelas de colchonete, assim, embaixo, porque o bicho não aguentava muito a barulheira e a tremedeira das caixas de sol. E aí ela foi melhorando esse negócio, ela foi incrementando. Depois de algum tempo, ela pegou esse mesmo CD e conseguiu juntar as duas caixas, os controles e o drive de CD num só. E ela fez o CDJ500S, que foi bastante popular também, porque era realmente mais barato, bem compacto, você conseguia colocar na mesa do DJ. Aquele outro era bem grandalhão, era uma coisa realmente enorme, maior do que um CDJ1000, por exemplo. Até que ela chegou exatamente nesse cara que foi o ápice, que foi a coisa que começou a mudar. Eu posso dizer assim que o mercado de DJ, até então, a gente tinha todo mundo tocando com vinil e aí ela lançou alguns CDJs e a pessoa chegou ah, legal, dá pra tocar uma musiquinha agora em CD, maneiro. Ninguém nem tinha gravador de CD na época, era muito caro, assim, você ter um gravador de CD. Então era uma coisa extra, assim, o cara usava pra tocar uma musiquinha, alguma coisa que ele trouxe de fora, mas todo mundo tocava de vinil. A partir do momento que ela botou esse cara no mercado, a coisa começou a mudar bastante. O CDJ1000 começou a trazer um outro paradigma porque ele permitia você fazer scratch, em alguns modelos anteriores, mas o grande ponto era o scratch e a forma como ela fez isso digital. E aí o pessoal, obviamente, foi completamente assim, foi uma revolução, assim, e ao mesmo tempo um rebuliço entre a maioria dos DJs, assim, não, eu não acredito que você vai poder pegar um CD e fazer de trás pra frente, não, eu não acredito que vai ser assim, eu acho que a gente vai ter problema com o som. E o pessoal ficava colando a orelha no fone de ouvido pra falar, olha só, o som do scratch não é natural, o som do disco de vinil é perfeito, isso aqui é digital, é simulado, começou uma brigalhada do caramba e aí a gente teve a grande divisão entre CDs e vinil. Bom, ela foi evoluindo, da mesma forma que ela fez o CDJ 1000, ela começou também a pegar o CDJ 100 com uma oportunidade de oferecer um bom CD player pra todo mundo que queria ter acesso a tecnologia de CD, já queria migrar, mas não queria investir realmente mil dólares, que era o preço absurdo do CDJ na vinho na época, caríssimo, complicadíssimo de você comprar por aqui e tal. Esse CDJ ficou muito popular, o CDJ 100 realmente foi um cara que eu cansei de ver esse cara em tudo quanto é lugar, acho que todo o clube tinha mais ou menos um mixer no meio, esses dois carinhas bem pequenininhos do lado do CDJ 100 e os toca-discos, era a configuração padrão. E ela foi evoluindo, o CDJ, até não poder mais, e também do outro lado ela foi trabalhando nos mixers, ela sempre fez ótimos mixers, antigamente as referências eram outras, e acho que o 600 é o grande cara que marcou realmente a história da Pioneer como um dos melhores mixers no mercado pra todo mundo. Muito por causa dessa parte de efeitos dele aqui, que foi completamente revolucionária, hoje em dia você olha essa chavinha aqui com um monte de coisinha escrita, você fala, cara, era melhor botar um displayzinho aqui, mas na época era muito difícil você colocar um display, era só o numérico e tal, mas é um mixer muito, muito, muito histórico, muito bom, eu acho até hoje o processamento de efeitos dele é uma coisa absurda, é uma grande marca da Pioneer, ela foi evoluindo, e ela começou a chegar finalmente no mundo dos controladores, uma coisa que todo mundo parou, perguntou pra caramba, cara, quando é que a Pioneer vai entrar nos controladores e a gente, olhando agora eu entendo que o controlador não é uma muita parada dela, ela realmente focou sempre em tecnologia baseada em laser, o negócio dela sempre foi CD, DVD, laser disc, e coisas do gênero, então por isso que ela sempre preferiu o CDJ, só que o mercado mudou muito recentemente, hoje em dia a gente sabe que se você trabalhar comprando disco em loja, é uma coisa raríssima, acho que hoje em dia é raro você ver uma loja de CD ou de vinil que não seja um sebo ou coisa do gênero, todo mundo agora migrou numa boa pra iTunes, é uma coisa que demorou pra caramba, mas hoje você compra iTunes, Beatport, em vários lugares, acho que todos os selos hoje em dia tem até a própria lojinha nos sites, é muito comum em vários segmentos como o Tecno, o Drumbase, você vê o próprio cara comercializando a música dele, ou então o selinho dele, etc. então era inevitável, controlador é inevitável, e controlador a gente sabe que hoje em dia o controlador é basicamente só um joystick, ele não faz nada se você não tiver um programa em uma plataforma pra poder dar vida pra ele, pra dar inteligência pra ele, e isso fica dentro do computador. Existem duas maiores plataformas no mercado, acho que aqui todo mundo sabe, o Tractor de um lado e o Cerato de outro, eles vieram por caminhos diferentes, o Tractor sempre foi um cara focado em controlador, em MIDI, ou seja, ele fez o programa e dar a capacidade pra você plugar qualquer equipamento MIDI que você quisesse, teclado, etc. e tal, que viesse na frente e configurasse, e o Cerato, ele veio trabalhando no modelo fechado, em cima do primeiro da interface pra tocar discos, ele foi atacar primeiro o DJ tradicional falando pra ele, você que ainda não gosta de CD, não gosta dessas coisas, eu estou trabalhando pra oferecer pra uma coisa bem simplesinha, bem direta, objetiva pra você trabalhar. A Pioneer Renault foi malandra, ela esperou um pouco esse mercado se assentar um pouco, começar a ter algumas definições, porque a gente sabe tem vários outros programas e vários outros softwares que tentam pegar uma fatia desse mercado, Mixed Vibes, Virtual DJ, etc. e todos, mas a gente sabe que os dois grandes são esses. Dado isso, achei que em mais ou menos uns dois anos atrás, a Pioneer resolveu, então, pô, vamos atacar então. E ela fez o primeiro controlador, que é esse que está na tela, na verdade foram dois controladores, o DDJ-S1 e o DDJ-T1, que é esse outro que está aqui. Se você reparar, os dois são praticamente iguais, o que muda é que um é de dois canais e pretinho e outro é de quatro canais e cinza claro. E os botões, o layout, você pode ficar tudo iguais. Eu tenho um aqui, com a gente aqui, nesse lado aqui, está desligado ele. Esse controlador, para quem está acostumado com o mundo Pioneer, ele é basicamente, se você olhar ele rapidamente, ele é um DJM400, o mixer mais simples de dois canais da Pioneer, colado com dois CDJs 400 ou 300, acho que 400 é o que ele se parece mais em termos de layout. e basicamente, o que ela fez foi, cara, vou pegar o que eu sei fazer, que são mixers e controladores nesse modelo aqui, ou seja, o que eu sei fazer é mixers e CDJs, e vou fazer eles, vou pegar esse meu conhecimento e vou colocá-los na forma de um controlador. São dois controladores muito bons, eles entraram em uma época que a Cerato começou a trabalhar uma versão própria do programa dela, chamada IT, focada em controladores MIDI, não funciona sem nenhum controlador MIDI oficial. A ideia da Cerato foi, foi engraçada, quando a gente para para olhar assim, a Native Instruments e a Cerato partiram para dois caminhos completamente concorrentes, e mudaram completamente. Porque a Native, no começo da década de 2000, ela lançou o Tractor e fez várias versões dele e foi inteirando, ela chegou a fazer uma parceria com a Stanton para fazer o lendário Final Scratch e tal, mas ela tinha um modelo onde, cara, eu faço o software e você pode configurar, plugar o que você quiser, etc e tal. E com o passar do tempo ela começou a ver que o negócio realmente ia fazer controlador dedicado, porque você, ao fazer o controlador dedicado, você tira toda aquela coisa de micreiro da cabeça do DJ, o cara consegue simplesmente abrir a caixa, instalar o programa, plugar o controlador e pronto, já está configurado. A maioria das pessoas quer isso, afinal de contas, o objetivo desse negócio é tocar música, não é ficar brincando de configuração, nem ficar programando lá no computador o que você quer fazer. Porém, por outro lado, a Serato, ela passou por um caminho completamente inverso. Ela começou com uma plataforma fechada que o software, você nem tinha serial, nem nada, ele só rodava com equipamento e aí ela começou a trabalhar uma outra versão completamente fechada para controladores e que ela ia fazendo um controlador um com um com várias empresas e nesse momento agora, você pega a versão atual do Serato, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é uma versão que permite você configurar qualquer controlador mídia, permite você colocar coisas adicionais e enquanto isso, a Native está se fechando. Então é engraçado, essa é uma prova até que esse mercado ainda é muito novo, ainda vai mudar bastante e esse comportamento dos maiores mostra isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui a seis anos, a gente vai estar falando assim, caramba, esse pessoal da Serato é aberto demais, pluga qualquer coisa e o pessoal da Native não é fechadinho e tal. É realmente muito, muito, muito engraçado a forma como os dois estão se invertendo. Então assim, o que eu posso falar sobre o Serato, sobre o DDJ-S1? Se você é um cara que está trabalhando com o CDJ há bastante tempo, se você já se acostumou ao workflow, por exemplo, de pegar um CDJ 200, 300, 400, esses mais simples que hoje em dia nem são tão simples, eles têm efeito de um monte de coisas legais para caramba, e só não tem realmente muita função dedicada para Scratch ou aquelas outras funcionalidades um pouco mais avançadas que a Pioneer vem colocando, de library compartilhada remotamente no computador e tal. mas se você simplesmente está acostumado com o CDJ, o seu workflow é esse, eu vou te dizer sinceramente, esse controlador aqui ou o T1 eles são sensacionais, eles são simplesmente muito, muito bem otimizados para quem está acostumado com esse tipo de coisa, porque você vai plugar o software, no caso do Trector, você só sobe uma configuraçãozinha que já vem com ele já, você baixa do site e você basicamente você pode sair meio que pilotando sem se preocupar muito porque todos os controles estão no mesmo lugar. Você tem o botãozinho de Q e Play aqui numa boa, o jog é exatamente igual como você está acostumado no CDJ 400 com aquela mesma interfacezinha coloridinha como dá para ver aqui na tela, ele vai girando o disco aqui, você tem a percepção da rotação do disco através desse LED e você tem um mixer aqui que é extremamente similar ao DJM 400, assim, não tem onde tirar nem pôr, assim, você tem só algumas pequenas mudanças aqui na parte de efeito, são duas partes aqui porque o software permite você botar um efeito em cada um e aqui em cima você vai ter mais alguns parâmetros aqui também de efeitos e até de equalização das entradas auxiliares, então ele te dá realmente uma visão bem mais bacana do, ele dá um pouquinho, ele te dá um pouquinho mais de upgrade em relação ao que você teria se você tivesse um setup similar com dois CDJ 400 e um DJM 400, alguém tem alguma dúvida aqui rapidamente aqui sobre esse equipamento específico o S1, as diferenças entre ele e o T1, mais alguma coisa ou a gente pode ir para o próximo? Exato, os dois, isso depende muito do software também, se não me engano, o IT ele suporta 4dex, o Serato IT ele suporta 4dex, mas só que alguns controladores específicos, eu acho que nesse aqui ele não vai suportar e no Tractor você pode utilizar em uma boa ou qualquer outro programa também que ele tenha suport a 4dex, eu não me lembro se com os updates agora, porque realmente está um pouco confuso porque a Serato é o que ela resolveu fazer, ela tinha o Serato Scratch Live separado com alguns plugins lá, o Video Scratch Live que o pessoal usa para tocar vídeo com toca disco, tal, 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 e ela teve o IT também separado, e o que aconteceu? Ela começou a perceber como todo mundo que trabalha desenvolvendo software que é difícil você manter duas versões em paralelo, você conserta uma coisa num, tem que lembrar de consertar uma coisa no outro, então ela preferiu fazer, fechar o loop e unificar os dois nessa nova fase que ela está chamando de Serato DJ, onde você tem dois softwares, Serato DJ e Serato DJ Intro, que é o software free que ela dá para alguns controladores menores, etc, tal, e boa parte desses controladores conseguem até fazer upgrade para o Serato DJ Full quando elas querem. Então eu acho que o S1 e o T1, acho que o T1 eu não sei se dizer, mas o S1 certamente ele já não está tocando já com o Serato DJ, ele deve passar a tocar e se não estou se não estou correto eu acho que ele tem, eu acho que ele não fica com suporte 4 decks porque eu acho que ele não tem as chavinhas próprias para você modificar ele tipo mudar de deck A para deck C deck B para deck B porque é um pouco confuso o software, a lei do software poder se virar o software até se vira numa boa mas o ponto é que o hardware tem que estar pronto para duplicar todos esses comandos aqui para quando você der play no deck virtual no deck D ele não dá play no deck B no D de dado não dá play no deck B de bola e porque você tem algumas outras coisas que você vai ter que fazer como por exemplo o pitch se eu estou com o pitch aqui embaixo quando eu mudo para o de cima como é que ele vai ficar o pitch aí alguns você tem que ir lá buscar o pitch voltar para onde estava e está um pouco confuso esse flow e aí o que a Payone resolveu fazer então depois que ela fez esses dois aqui esses controladores tiveram um sucesso meio moderado eu nunca vi eu não conheço ninguém pessoalmente eu não conheço ninguém que tenha pego eles mas lá fora muita gente elogia para caramba eles porque eles têm algumas vantagens interessantes primeiro eles são leves segundo eles são espaçosos não dá para comparar trabalhar num cara desse como num cara desse tamaninho que a gente vai falar daqui a pouco e eles têm algumas vantagens algumas coisas interessantes por exemplo embaixo você tem esses pés aqui dele que permitem você colocar o laptop aqui embaixo e aí você com um pouquinho mais de espaço aqui você vai ocupar tirar todo aquele espaço do laptop do teclado e só vai ficar só a telinha aqui você consegue tocar no espaço muito menor o que em alguns casos quem está acostumado com um booth com a cabine de DJ sabe que espaço é um negócio meio raro aí você vai até se perguntar pô mas coisa meio estranha o teclado fica aqui embaixo e tal como é que eu faço e isso foi baseado muito numa 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 premissa que a Cerato fez com o It que o que ela fez foi olha todo o controlador que a gente vai lançar a gente tem que colocar pelo menos os comandos básicos aqui pra que o DJ não precise nem não encostar no teclado e no mouse nunca ele consiga de repente usar esse carinha aqui esse scroll que eu tenho aqui pra poder entrar numa pasta sair de uma pasta escolher as musiquinhas lá carregar pra lá carregar pra cá e isso funciona muito bem você só vai realmente usar teclado tocando com o It ou com o Cerato se você quiser buscar alguma coisa no Tractor você também tem o mesmo tipo de funcionalidade sempre existiu na verdade ele também sempre teve isso desde muito tempo mas muitos controladores não se usavam isso ele se concentrava só em controlar os decks e acabou então por isso que eles partiram pra esse design aqui que você esconde o teclado por baixo que ele se repetiu até em alguns outros então você já é um bom controlador indico muito ele pra quem tá vindo do mundo de CDJ não é um controlador que tenha sido muito, muito, muito famoso em termos de sucesso essa foi a primeira tentativa da Pioneer nesse segmento e por uma primeira tentativa isso aqui é sensacional não tem nem o que dizer ainda continua completamente atualizado você continua podendo usar ele com o Tractor versão mais atual você continua podendo usar com o Serato DJ numa boa também então não tem muito o que temer se você tiver de repente interessado nele agora ele deve estar num preço um pouco mais interessante do que na época que ele saiu é um cara realmente que vale a pena investir você não vai se arrepender e aí baseado nesses dois controladores uma ótima experiência a Pioneer resolveu tentar um outro approach e o approach dela foi o Ergo Ergo como se fala lá fora qual é a ideia desse controlador esse é um controlador um pouco menor que esse aqui ele é mais ou menos eu diria assim do tamanho de um deck desse aqui e o mixer um pouco menor te dá um pouquinho de espaço e aqui é interessante porque ela continuou fazendo a velha marca dela de manter por exemplo uma coisa que eu esqueci até de falar do S1 e do T1 e que ela também repetiu muito forte nesse aqui é o seguinte você tem dois tipos de controlador na forma como você dispõe os controles você tem uma forma assimétrica ou assimétrica o que significa isso em alguns casos você vai preferir pegar o controlador e fazer os comandos e os botões serem espelhados ou seja um exemplo que eu posso dar aqui com esse controlador aqui o Eagle onde eu tenho por exemplo o controle de pitch desse lado aqui ele fica à direita do direita na verdade para o DJ fica à esquerda do jogwheel e o pitch aqui desse lado ele fica à direita por quê? porque ia ficar muito confuso eu botar um pitch aqui dentro num controladorzinho tão apertado então desde o começo a maioria dos controladores a maioria absoluta sempre fez isso colocar dar alguma espelhada para que o DJ possa ter um pouco mais de espaço usar um pouco as bordas aqui onde tem mais espaço para movimentação e tal a Pioneer não a Pioneer não ela preferiu seguir sempre o simétrico acho que a única exceção esse cara aqui especificamente nesse botão ela sempre prefere colocar os dois completamente assimétricos ou seja eu tenho esse cara aqui esse deck como se fosse exatamente um CDJ ou seja o pitch está aqui do lado etc e tal e do outro lado eu também tenho a mesma disposição dos botões você vê que o Q e o Play eles ficam aqui desse lado perto da reguinha do fader desse lado aqui o pitch fica aqui próximo eu tenho completamente similaridade entre os dois por que eu tenho isso? por que isso é bom? bom só estou tocando com dois decks eu não quero ter que parar para pensar peraí ainda mais quando você apertar esses botõezinhos menores aqui você não tem que ficar pensando caramba será que ele mudou? será que é invertido? tem alguns controladores às vezes que você tem que realmente parar para ler o que está escrito e falar peraí qual é o botão que está aqui mesmo e aí às vezes você está olhando o cara tocar o DJ tocando você fala será que o cara está aprendendo agora? ele está lá procurando ainda mais em uma boate um pouco escura vai ser um pouco complicado para o cara mas não a verdade é que realmente é um approach diferente então assim se você se você se você pega um controlador desse para a primeira vez você aprendeu como é que é um deck você vai rapidamente pôr ele de um para outro assim numa boa ainda mais quando você vai trabalhar com quatro decks aí é mais crítico ainda porque aí realmente se você parar caramba cadê o play do outro não sei o que qual é o ponto que eu corto o loop aqui e tal isso tem alguns drawbacks tem muita gente que não gosta por exemplo desse controlador porque aqui no S1 eu vou botar a fotinha deles aqui para você ver melhor eu tenho um espaço bem razoável até no T1 não é muito caso não porque o T1 é 4 decks mas se eu pegar o S1 eu tenho um espaço muito razoável aqui entre o pitch entre o pitch do deck do deck da esquerda e o mixer dificilmente eu mexendo aqui eu vou esbarrar nesse cara aqui isso já começa a não acontecer quando você vai para um controlador um pouco mais apertado que é o caso do nosso amigo Ergo então aqui uma coisa que o pessoal criticou muito nele é esse tipo de controle aqui mas isso de novo vai ter gente que vai adorar vai ter gente que vai odiar então por que eu estou falando isso aqui agora para vocês porque é muito comum o pessoal falar assim ah, vi um workshop lá vi o Dudu falando e pô, ele falou elogiou pra caramba mas eu estou vendo agora o pessoal todo mundo falando mal disso aqui pô, será que ele não falou? não a gente vai aqui como sempre falar tudo todas as partes boas as partes ruins para que você já saia daqui formados e fale cara, entendi qual é quando eu for escolher um controlador deixa eu testar deixa eu pegar outro deixa eu ver se isso vale a pena ou não de novo não é um problema se fosse um problema isso aqui não teria vendido nada isso aqui é uma parte isso aqui é diferente tem gente que estranha no começo mas se você pegar com um pouquinho de prática você vai ver que depois você vai ter tanta facilidade ao migrar de um deck para o outro ao fazer o seu workflow que isso não vai te afetar absolutamente nada pelo contrário é menos uma chave na tua cabeça tá então esse controlador ele também tem uma coisa muito interessante ele também usa aquele macetinho de ter uma parte suspensa aqui em alguns pés mas diferente desse aqui que ele acaba sendo todo levantado e você não consegue retirar a Pioneer teve uma grande sacada nesse cara que é esses pezinhos dele aqui são destacáveis então você pode simplesmente se você não quiser enfiar o seu laptop de baixo aqui e ele não quiser usar essa funcionalidade beleza você tira ele fica até mais fácil de botar na mochila ele vai caber numa mochila comum de laptop mesmo junto com o laptop e você está super bem você pode ver também que ele tem bastante saída de áudio é um excelente controlador mas aí ela resolveu pegar mais pesado acho que ela começou a ver que ofereceram um controlador muito, 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 muito power muito bom muito profissional um controlador um pouco mais intermediário de repente não pegava todo o público que ela queria pegar porque afinal de contas a Pioneer como a gente sabe é um produto com preço um pouco mais elevado porque ele é muito profissional ele vai ter uma durabilidade enorme não dá para se comparar com muitas marcas que a gente tem famosas por aí então todo mundo sempre fala cara Mixer Pioneer compra Pioneer compra Pioneer que você não vai ter problema CDJ então a gente sabe que todo clube trabalha com CDJ porque é todo dia DJ tocando lá entra um, dois, três tal o pessoal clica aperta pra caramba com força e Pioneer nesse ponto é campeão assim de resistência e tal então o que ela fez foi trabalhar uma marca mais voltada para o consumidor para o DJ iniciante que é o Wiggle esse Wiggle ele é um controladorzinho como você pode ver aqui ele vem com várias cores tem um branquinho aqui tem um vermelho aqui também e ele tem umas gracinhas assim como você pode você pode por exemplo com os próprios jogos aqui você pode você pode por exemplo alterar a cor do dos LEDs aqui da cor que você preferir para ficar combinando mudar o ambiente de repente você quer tocar um pouco de música mais triste você bota ele azulzinho você quer botar uma música mais raivosa você bota vermelho enfim é uma coisa que depende até do software ele faz sozinho assim numa boa é um recursozinho legal vou te falar que assim apesar de tudo é uma bobeira obviamente que duvido muito que alguém chegue caramba agora eu vou comprar um controlador esse aqui e resolver meus problemas ele troca o LED troca de cor mas é um controlador apesar de tudo muito interessante eu vou dizer para vocês que eu tenho esse aqui é meu esse aqui é da Pan mas esse aqui eu tenho também peguei ele de bobeira numa situação que eu nem previ assim eu tenho esses dois aqui são meus atuais controladores e eu tenho bastante coisa boa para falar desse cara aqui ele é super apertado não tenho a menor dúvida ele é muito pequeno gente é o tamanho de uma pasta o cara cabe numa mochilinha de criança daquela de colégio e assim apesar de tudo você sente muito muito cacoete da Pioneer na construção desse cara você tem bons você tem uns nobs que não são iguais por exemplo ao DS1 você tem uns nobs perfeitos são os mesmos nobs que você usa nos DJM esse aqui não esse aqui é uma versãozinha reduzida não é o mesmo tipo de plástico e tal assim mas cara você vê por exemplo que o potenciômetro disso aqui ele é um cara bom de pegar resistente não é aquele potenciômetro mole que vai quebrar depois de putz sei lá dois meses mexendo com ele você tem um bom controle de pitch etc e tal e ele replica todo o macete dos CDJs na hora de usar os efeitos você tem botões diferentes ele muda de cor tá vendo pra cada efeito você pode combinar eles numa boa e aqui você controla o parâmetro ele vai te dando com esse jog rotatório aqui ele vai te dando uma ideia de como é que esse cara muda entendeu mesmo esquema dos CDJs você tem um esquema realmente muito bacana com isso aqui acredite se quiser ele hoje funciona com ele hoje ele vem com se não me engano ele vem com o Virtual DJ com o skin pra ele quem gostar do Virtual DJ já pode pegar ele configurado plugou ele já tá configurado numa boa ele oferece pra você também a possibilidade de você configurar qualquer outro tipo de controlador mas a grande parada legal é que ele recentemente pegou e ganhou suporte pro Serato então você pode baixar o Serato DJ Intro tá no site da Serato é um softwarezinho bem bacana tem pouquíssimas limitações a gente tem muita gente que fala ah mas esses softwares aí não prestam a versão o Tractor LE não dá pra mexer no tamanho do pitch não dá pra mexer nos loops e tal não o Serato DJ Intro é muito bacana nesse aspecto assim eu acho que o que vai mudar são as funções mais avançadas como o bitgrid e tal mas assim é surpreendentemente legal ele todos esses anos mexendo com vários softwares eu fiquei bem surpreso com a capacidade do intro e se você quiser você pode pagar o upgrade e comprar a licença do Serato Full e aí acredito que se quiser esse cara tem botões de deck A e deck C você pode colocar aqui quatro decks nesse cara eu vou falar que é um pouco que nem fazer bonsai aquelas arvorezinhas japonesas que você vai cortando lá pequenininho em miniatura você tem que ter um pouco de talento nos dedos assim mas eu vou te falar eu já testei algumas vezes eu não recomendo você fazer um set de quatro decks tecno nesse cara realmente entendeu fazer um patch 2 aqui não ia caber muita gente não mal eu já consigo entrar nesse cara e ficar com ele numa boa mas de repente se você quer ter uma vinheta alguma coisa alguma coisa extra algum 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 efeito se você de repente até pegar a mãe de fazer um pouquinho de scratch dele que até dá pra fazer os cortes mais básicos assim e tal você consegue numa boa tá numa boa mesmo é um deck muito aconselhável e a a Pioneer acabou de anunciar a coisa de um mês atrás um cabo especial que vai permitir você conectar ele direto no iPad então esse cara vai ser o companheiro perfeito pra de repente você fazer uma gig você vai fazer sei lá festinha de aniversário de alguém da família sei lá aquela coisinha mais simples que você não vai pegar lá e pá fazer coisas mais avançadas cara esse cara é um companheiro perfeito você vai levar ele o iPad carregadorzinho do iPad esperta o cabinho nele e tal acho que agora no final do mês eles começam a vender aí procurar o pessoal aqui pra saber quanto ele vai custar e isso eu acho que é a versatilidade muito grande porque assim eu já tive experiência também de tocar com o iPad nesse tipo de evento mais familiar e tal e é um negócio muito legal com ele você vai ter tudo vai ter a plaquinha de som pré-escuta tudo numa boa e é uma coisa que eu não falei que é muito importante dele apesar de tudo a parte de suporte de áudio dele é super básico você só tem dois RCA's aqui uma entrada pra microfone que já é um plus em relação a outros controladores do mesmo tamanho mas ele também é powered só pela USB não precisa botar carregador adicional nem nada eu aqui por exemplo tô com o laptop aqui na bateria tô completamente mobile aqui se eu quiser pego o laptop pego ele numa mão o laptop na outra sai andando e ele vai continuar funcionando na boa tá e suporta dois tipos de fone de ouvido e tal realmente é muito bacaninha ele então vamos falar agora do principal aqui da atração principal da festa Pioneer DDJ-SX vou deixar a fotinho dele ah não desculpa esqueci de um que eu realmente sempre saí do meu radar em paralelo a isso aqui mais ou menos na época que ela tava planejando isso aqui ela lançou um outro controlador que tá começando a ganhar alguma fama agora que é o XDJ DD Aero o XDJ o XDG é até difícil não sei por que aumentou esse G no meio cara todos eles são DJ 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 ela botou um DG não vai entender por que é esse Aero ele começa a tomar uma atitude bem interessante que é o seguinte ele é um controlador mas ele é independente você usa ele sem computador tá e por que ele tem esse nome de Aero é que ele tem um negócio muito legal você pode botar aqui pendrives como você já coloca no CDJ então pô se eu tenho esse carinha aqui comprei ele ligo ele na tomada nas caixas de som coloquei o meu pendrive aqui já tô tocando numa boa já consigo carregar as musiquinhas aqui com o seu CDJ ele tem um display que é pequenininho mas até com uma resolução razoável você consegue ver o nome da MP3 etc e tal numa boa e só que a coisa mais legal é que ele funciona via Wi-Fi então você tem um botão aqui você pode reparar aqui nesse lado aqui você tem três botões aqui que te dizem o modo de operação o primeiro modo é o modo USB como eu tava falando você espetou o pendrive aqui você botou o modo USB cara ele é um aparelho como outro qualquer tem um da Stanton também que é nessa linha assim e tal mas você consegue usar ele independente do que você quiser você só vai precisar plugar realmente tomada e áudio se você quiser você pode espetar ele no cabo USB ele funciona como um controlador mídia então você pode usar o tractor etc e tal funciona numa boa como qualquer controlador desse aqui e se você quiser você pode botar esse botão de Wi-Fi e aí vem uma coisa muito interessante ele consegue falar com o software da Pioneer pra poder pegar as músicas de outro computador ou de um iPhone de um iPad então isso é muito legal eu posso de repente pegar meu iPhone aqui rodo o software ligo o controlador eles vão se conectar numa rede Wi-Fi tem que ter uma rede Wi-Fi senão não vai funcionar e aí ele consegue pegar as músicas baixar delas sem fio direto do iPad do iPhone e você consegue tocar com ele numa boa por isso que ele tem esse nomezinho Aero é realmente uma modalidade nova também assim como os outros você pode ver que ela seguiu a mesma escola do CDJ400 e do DJM400 ou seja mesmo tipo de modelagem de mixer etc e tal é um pouquinho mais apertado que o S1T1 você consegue ver nitidamente aqui que você tem pouco menos de espaço para manobrar mas é um tamanho até razoável não chega a ser pequenininho como o Eagle nem nada e aí de repente do nada absolutamente do nada aparece no mercado já em vídeo promocional tudo já funcionando porque normalmente quem acompanha a internet que veja as notícias que a gente escreve por aí e tal é muito comum você ter aqueles teasers onde o pessoal fala vou lançar esse controlador tal começa aquela fofocada que nem coisa da Apple vai lançar o iPhone 5 vai lançar não sei o que vai lançar o Macbooker novo nesse mercado de equipamento de áudio para DJ isso é muito muito comum até é intencional a própria empresa ela lança um vídeo mostrando só um pedaço do controlador tal totalmente no escuro e depois você vê esse cara aqui apareceu muito do nada exatamente quando a Serato resolveu lançar o Serato DJ mudar essa plataforma dela apareceu esse controlador da Pioneer o DDJ-SX e ele realmente é o controlador de referência do Serato então assim hoje se você perguntar para o presidente da Serato lá cara qual é o controlador MIDI que você usa qual é o controlador MIDI que você mais gosta ele vai te falar é esse aqui porque eles fizeram esse daqui exatamente no modelado em cima do software é a coisa mais completa que você tem no momento mais integrada possível e até as evoluções que o software está tendo as pequenas mudançazinhas ele está acompanhando e você vê que ele sempre pega e absorve tudo e o que ela fez o que ela fez nesse cara em vez de pegar o modelo do CDJ-400 como eu estava falando aqui o tempo todo dessa vez ela fez o up opa eu vou me modelar em cima do CDJ-1000 2000 e eu vou me modelar em cima do DJM-600 800 então basicamente esse aqui eu gosto de chamar esse aqui de bob pai bob filho são dois parecidos esse aqui é a linha 400 e esse aqui é a linha 1000 e a gente tem esse aqui que é o caso a parte que é sei lá o cachorrinho da família esse cara aqui eu acho que ele não substitui nenhum desses dois nem de longe ele pode até no meu caso como eu uso usar como um complemento mas é um cara que realmente tem sua vida própria e tal e o Ergo está um pouquinho no meio do caminho para quem não quer de repente comprar nenhuma coisa muito pequenininha limitada e também não quer investir tanta grana num cara um pouco mais complexo mas vamos falar desse cara aqui o que que eu tenho aqui o que que eu tenho acho que de repente vale a pena já começar a chavear aqui para o software para vocês começarem a ter uma noção do que que muda com ele vamos lá acho que agora ele se confundiu deixa eu ligar e religar ele aqui porque como eu espetei dois controladores ao mesmo tempo talvez o Serato possa estar agora achou pronto então esse até vou falar rapidamente dele também depois é o Serato DJ a versão full mas vamos primeiro falar do controlador que a gente está com a mão na massa o que que muda em relação por exemplo ao S1 e ao T1 você tem uma estrutura muito parecida muitíssimo parecida só que para começar esse aqui é 4 decks com 4 canais de álvo isso já faz um mundo de diferença porque se você quiser utilizar mixagem no meio tradicional usando pitch se você for bom lá se você quiser olhar para a tela um pouquinho para pegar uma cola ou macete ou se você quiser usar alguma coisa assim cada uma coisa realmente nenhum controlador desses dois canais vai te salvar na hora de tocar com 4 decks é a parte do mix é a parte de manipulação de equalizador se você está mixando com um cara 4 canais de um cara que só tem 2 2 canais de repente você vai ter que cortar o grave de um e aí quando você voltar para o outro canal de cima você vai falar caramba o grave está reduzido mas aqui na música está andando eu vou ter que ir lá buscar ele ou seja pegar o indicador aonde ele estava para poder ele ah capturei o cara e aí eu reduzi de novo é bem confuso está muito confuso isso pode gerar vários acidentes você botar uma música com som muito alto a mesma coisa com os faders etc e tal aqui você não vai ter esse problema aqui você soltou um canal o canal está aqui bonitinho você vai poder mexer independente do controlador estar mexendo no 1 no 2 ou no 3 ou no 4 você vai conseguir manipular ele numa boa sem ter esse tipo de estresse e seguindo a mesma linha do 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 de filter, diferente um pouco do 800 que você pode fazer combinar com outros sub-efeitos e jogar o efeito principal com esse daqui esses aqui são limitados apenas a low pass e high pass mas atendem 90% dos casos e é muito bom ter um carinha dedicado pra isso principalmente na hora de fazer transições e montar as subidas das músicas que estão entrando você tem também aqui um no meio, um cara dedicado somente pra sampler, o que é ótimo às vezes você quer carregar alguns samples aqui, por exemplo deixa eu mostrar aqui você tem aqui no Serato, você vê que por exemplo tem um botãozinho dedicado só pra você poder mexer nos painéis pra você realmente não tocar a mão no disco isso é um tipo de coisa bastante legal e que depois na prática vai te deixando livre de você, opa, vem pra cá opa, fica aqui, opa, vem pra cá é muito legal no Serato você suporta até 4 banks de 6 samples cada então eu posso carregar aqui um pedacinho de áudio em cada um desses players aqui eu posso arrastar uma música pra cá vamos pegar um exemplo aqui se eu arrastar pra cá ele vai jogar aqui no banco de sample e é aquela coisa que eu posso disparar com um botão só aqui numa boa e eu posso ter o banco A B, C, ou seja, uma porrada e às vezes é muito comum por exemplo o pessoal que vai tocar dub, reggae e tal botar aquele sonzinho de sirene pra fazer aquelas buzinas e tal assim e cara, quando o cara não tem controle de volume dedicado é muito comum o cara apertar o negócio e sai muito mais alto que o resto da música isso aqui, já, pô, só de você ter um Chairman dedicado pra isso Você já começa a ter um domínio muito melhor Sobre esses sons e efeitos que você vai colocar Ou vinheta de rádio mesmo De repente você está fazendo uma rádio online Está fazendo alguma coisa do gênero Você consegue controlar aqui numa boa Na parte de controle Na parte de controle Da library aqui Você tem uma opção muito legal também Que facilita bastante a vida Que é não só o tradicional knob aqui Com back etc e tal Como você tem também o prepare do Serato Que você ao apertar ele aqui Você carrega essa música para uma cestinha Uma playlist separada É ideal quando você está tocando Você está tocando uma música A Aí você vai correr atrás da música Que você vai encaixar em cima dela E aí de repente eu passo na lista e falo Pô, essa daqui é legal Eu não quero tocar ela agora Mas eu quero tocar ela daqui a pouquinho Você já vai lá e já joga nesse cara Bota ela no prepare Depois quando você abrir aqui Essa playlist vai estar aqui Que você montou em tempo real E aí você pode aproveitar ela Mas uma coisa legal também que ele tem Ele tem um botão de load para cada um dos quatro decks Então você não tem como errar Puts Momento de adrenalina de qualquer controlador de quatro decks Ah, eu estou aqui Esse aqui é o deck A e o deck B Só que eu só tenho um botão de load para esse lado Eu tenho que lembrar que Cara, se eu estou tocando o deck 3 Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for da load Porque senão eu posso dar load no deck errado Que está tocando Aqui você não tem esse risco E assim Isso é uma benção muito grande também E você não tem que ficar ligando aquela opçãozinha De travar o deck que está tocando Que também é boa Ajuda Mas pode ser um porre E do mixer no geral Assim Você tem realmente toda aquela qualidade de mixer Chaveamento aqui Crossfader é muito bom Removível Você pode usar os parafusos aqui Para tirar ele numa boa E toda a parte que você espera de um mixer É da Pioneer mesmo Não tem muito o que falar disso aqui Uma coisa que é legal para 4 decks também Que por exemplo No Marquinhos S6 Eles deram algumas escorregadas naquele cara Ele é muito parecido com esse Só que por exemplo Uma coisa que torna ele impossível Você trabalhar com 4 decks Ele não tem um medidorzinho de LED Para cada um dos caras Para cada um dos canais Então aqui nesse aqui Você tem medidor aqui de LED Para o canal master Para você saber se o som está indo muito alto Para as caixas de som E você também tem um canal individual para cada um Isso faz a diferença do caramba Quando você está trabalhando com mais de 2 decks Porque realmente você consegue ver Caramba, tem um que está muito desproporcional Batendo muito no vermelho E o outro não está E sem isso, por exemplo No Marquinhos S6 Que eu também tive Putz Inviabiliza você querer trabalhar nesse esquema E vamos falar dos players Vamos falar de cada um dos players aqui Player, como você pode ver Eles colocaram o jog tradicional Deixa eu carregar uma música aqui Só para vocês verem como é que ele fica aceso Nem sei que música é essa aqui Mas vamos lá A gente consegue botar de repente a câmera aqui Para eles verem aqui Nessa tela Botar a câmera de cima Para eles começarem a ver o equipamento Ah, está aqui já Desculpa Ih, viajei Então é o seguinte Uma coisa que tem muito legal aqui nesse jog É que ele segue a linha do CDJ-1000 Então ele é um jog que tem Você pegando aqui em cima Você usa a função de scratch E aqui na lateral Você usa o velho bom slip Que você vai ajustando um pouquinho A música, a velocidade dela Para poder encaixar a batida no outro Como aquela tradicional mexedinha no disco Que o DJ de vinil sempre fez Esse jog aqui Ele é muito bom para fazer scratch Ele funciona realmente bastante Ele responde muito bem E ele tem Esse esquema de ele ter O indicador aqui no meio No centro do disco É muito melhor do que nesses casos aqui Onde ele está na borda Por quê? Porque às vezes você vai colocar a mão aqui Acima para fazer o scratch E por exemplo Vamos supor que ele está aqui Aqui eu consigo ver Em que ponto da música Do disco eu estou Numa boa Porque a mão nunca passa por cima Quando você coloca esses LEDs Aqui do lado de fora Às vezes é comum você colocar a mão por cima Você acaba não vendo Então assim Isso faz uma diferença também muito grande E por isso que a Pioneer não mexe Nesse esquema que ela bolou lá atrás Com o CDJ-1000 Esse é o melhor esquema Você tem que botar o indicador no meio mesmo Que fica muito melhor Para quem vai querer pegar uma referência Do beat onde ele está Falando isso ainda mais sobre o jog Ele não tem aquele ajuste Do CDJ-1000 em diante Onde a gente pode mexer na tensão dele E deixar ele super leve Super frouxo Ou então mais duro Para você poder fazer Mixagem de clubbing com mais facilidade Ou se você quiser deixar ele soltão Para ficar fazendo o backspin tal Eu diria que ele vem na medida de tensão ideal Realmente é muito bom Se você mexer nele bastante Ele vai girar Mas ele também não fica muito molenga Nem muito frouxo Nem nada Você tem também Aquela outra funcionalidade Que é muito legal Que já tinha No S1 e no T1 Que é o Needle Search Que é você poder procurar O lugar da música Vocês podem ver aqui na tela Eu consigo sair De um lugar para o outro Da música Apenas apertando o dedo Então não tem que Carregar e ficar Vamos embora Vamos catar o lugarzinho de Itava Meu Deus do céu Pera aí Calma aí Daqui a 10 minutos Eu chego lá no começo Não Aqui você fica numa boa Você só vai lá Rapidamente você chega Aqui onde está No começo do beat Opa Começou a música aqui A parte mais vermelha Onde entra o grave E aqui eu já sei Que eu estou no começo Igualzinho o DJ Fazia com a agulha Quando ele via lá O sulco do disco Opa Essa aqui é a parte mais densa A música fica Pô Começa a ficar mais barulhenta Ou seja Ela está aqui É aqui onde ela começa Para valer O que mais? Você tem aqui uma funçãozinha Uma parte dedicada para o loop Esse foi um ponto Que a Pioneer Respondeu o feedback Do S1 e do T1 Onde ela mudou Nesse esquema aqui Você tem um esquema de loop Parecido com o CDJ Onde você tem o In e Out E aí você quer aumentar E diminuir o loop Você tem um tamanho do loop Você usa esses botões Esse knob aqui Para ir aumentando O pessoal não gostou disso Porque isso pode funcionar Muito bem no CDJ Para quem está acostumado Mas para quem vem Do mundo de controlador Não faz muito sentido Eu usar um knob Para aumentar e diminuir Então ela resolveu Colocar uma parte dedicada Aqui de botões Onde eu vou lá Escolho o tamanho do loop E aqui eu consigo Aumentar e diminuir Apenas com o botão Consigo com o shift Aqui poder por exemplo Aumentar ele Apagar e tirar Consigo recapitular No player do Serato Se você fizer uma preparação Você consegue ter aqui Nesse lado Você consegue estabelecer Por exemplo Até oito pontos de kiwi Ou seja Pontos onde você vai querer Você vai querer Poder disparar a música direto E eu também posso preparar Oito loops Que ficam rapidamente Acessíveis aqui também Que eu posso disparar Com esses carinhas de baixo Que a gente já vai falar E esse meio aqui Ele faz um equilíbrio Ele bota metade kiwis E metade loops E vamos falar Do grande coisa legal dele Além dos botões aqui Tradicionais Ele tem também Esses quatro botõezinhos Esses oito botõezinhos Estilo mpc O que esses botões fazem? Esses botões Eles se alternam Em quatro funções Onde primeiro Eu posso usar ele Para disparar os hot kiwis Que eu estava falando Agora há pouco Eu tenho uma função De roll Uma função de slicer E uma de sample Vou mostrar agora Rapidamente Como é que eles funcionam Então Deixa eu pegar Alguma música aqui Que eu conheço Um pouco melhor aqui Rapidamente Vamos ver o que eu vou colocar aqui Para vocês Então vamos lá Tem um pouquinho de áudio aí? Tem Em tese sim Peraí Ah não Peraí Pode estar não É Então vamos lá Eu tenho aqui Eu tenho aqui Por exemplo Aqui é a parte onde começou 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 A principal da batida Estava vindo Antes de calma Na boa Aqui começou o beat Então quando eu estou Na parte de hot kiwis Eu posso definir Um kiwis Aqui Para poder começar Apertei ele A música vem para cá E aí eu posso De repente pegar A caixa aqui agora E marcar um segundo beat Opa Marquei errado Aqui Aí eu uso o shift Apertando o shift Eu deleto Aqui Eita Estou marcando errado Engraçado Bom Consegui marcar ele No terceiro aqui A ideia disso aqui É você poder fazer brincar Marcar vários beats Onde você quer Posso pegar uma música Um pouco mais silenciosa Para mais espaçada Com os beats mais espaçados Mas aí você tem Oito pontos ao longo da música Que você rapidamente Vai lá Volta Vem para onde você quer E aí com esse tipo de pad Estilo MPC Você consegue rapidamente Eles disparam super rápido Eles são um pouquinho Emborrachados Onde você consegue Ter uma resposta muito rápida Assim do que Quando você aperta eles E pressiona E isso facilita Facilita muito Quando você quer De repente fazer Esse tipo de brincadeira Ou você quer botar Três ou quatro pontos Ao longo da música Eu acho oito pontos Um exagero Eu nunca vi ninguém usar Mas é possível Que você possa usar Você pode de repente Fazer Por exemplo Você pode Vamos pegar aqui Agora que começou O beat aqui Então por exemplo Eu posso de repente Apagar com o shift Aqui rapidamente Eles E pô Vou fazer com que Esse aqui seja O primeirão E esse aqui Seja o segundo E esse aqui Seja o terceiro Pronto Marcou? Marcou? Tá azul Não tô vendo Tá? Então esse aqui é legal Ele toca também Quando tá pausado Então posso de repente Fazer Tá? Isso funciona Numa boa também Mas o mais legal mesmo É quando você Começa a trabalhar Com os beat grids Do Serato Que ele Ao detectar o começo Da música No lugar certinho Ele tem uma função Muito bacana Que é O slicer Primeiro vou falar Rapidamente do row Antes de falar do slicer O slicer O row é mais simples O row é aquele efeito De loop Que você faz o loop Em determinado momento A música fica Naquele pedaço E aí quando ela volta Ela volta onde Ela deveria estar Em vez de você Soltar imediatamente Então se eu apertar Um botão aqui desses Ele vai ficar Lupado nesse cara E quando eu soltar Ele foi só lá pra frente Ó, de novo Vou prender aqui Vou deixar ele preso Um tempão pra vocês verem Reparem aqui embaixo E quando eu soltar Ele vai lá pra frente Tá vendo? Ele já foi lá pra frente Porque é onde a música Deveria estar Com isso eu consigo fazer Uns efeitos Muito rápidos de loop Que é do tipo E aí como eu tenho Oito botões Esses oito botões Varia em tamanho Se eu apertar o último aqui Ele faz um loop gigantesco Grande demais Que ninguém vai nem perceber A música já se repetiu Até lá no final Mas se eu apertar Por exemplo o quinto aqui O loop já é um pouco menor E aí enquanto eu tô em um loop Eu posso mudar pra outro E ele continua preso Ele diminuiu Tá vendo? E aí com isso eu posso fazer Uns brincadeiras do tipo E agora vamos falar do Slicer Que é a brincadeira mais legal Um pouco lá atrás com o It Acho que uns dois anos e meio Três anos atrás Um pouco menos talvez A Serato trabalhou com o pessoal Da Novation Que faz aqueles slicerzinhos Pra MK12 e tal Ela trabalhou com a Novation Pra fazer um controlador Chamado Twitch Tá? Uma brincadeira até com o próprio It Que quer dizer coçadinha Assim e tal O Twitch é comichão Pra quem vê simples Ou está acostumado Com It e Scratch E tal A ideia do Twitch é o seguinte Foi um controlador Muito diferente Do que tudo que aconteceu De tudo que apareceu Ele não tinha jobs Não tinha pitch nesse formato Aqui de slider O pitch era só um knob E o que ele tinha Era um oito pads Que nem esse aqui Um pouquinho menores assim Num tamanho um pouco reduzido E a ideia era trabalhar o Serato Num esquema de dois decks assim Onde você não ia usar pitch Você ia usar realmente sync Ou seja, o ideal Pra você trabalhar com músicas Já analisadas antes Que você preparou Tudo bonitinho E em cima disso Você usaria um pouco Desses pads aqui Pra você batucar com a música Fazer um pouco de criação Em cima dela Ou seja, uma coisa voltada Até pra quem já produz Algumas músicas E de repente quer fazer Uma intervenção ao vivo E tal Isso deu muito certo E todo mundo começou a fazer Acho que a febre do momento Agora de todos os controladores Até os mais baratinhos Todos estão vindo Com esse tipo de pads Agora pra você trabalhar E no Serato Tem uma coisa muito interessante Que mesmo assim Você preparar a música Quando você aperta o slicer Eu acho que esse aqui Não tá com o beat-breed ligado Deixa eu pegar uma outra É, ele até visou ali embaixo Eu não consigo usar o slicer Porque ele não tá com o beat ligado Vamos pegar uma outra aqui Deixa eu pegar um break aqui Uma música mais antiga Ah, pronto Agora sim Vamos lá Então essa aqui Essa aqui é a música Do tradicional Rolando normalmente No Hot Kill Ela tá aqui numa boa Com essas Com a timeline dela bonitinha Aqui no Com o waveform aqui rolando E quando eu aperto o slicer Ela pausa Nota que ela começa agora a andar Ela começou a cortar ele em pedaços Né E ele tá pegando cada barra Do que ele entende como Cada duas barras Ou cada barra inteira E tá começando a colocá-la aqui No meio bonitinho Como se fosse pedaço E se você reparar aqui no player O que que aconteceu? Ele começou a andar Um pra cada um Ou seja Na prática o que que ele fez? Ele começou a pegar a música Dividiu ela em pedaços E aí eu com esses pedaços aqui Eu consigo Então aquele negócio Que eu tinha feito com o Hot Kill Que eu ia cortar na mão Cada um Em cada pedaço Esse aqui ele pegou a música inteira E fatiou ela todinha Bonitinha uma atrás da outra Tá? Então eu consigo agora Pô pegar cada pedacinho aqui E ficar brincando E a ideia disso aqui É você pegar e começar A meio que aspas Remixar a música Em tempo real Com as pessoas O que também pode ser assim Se você usar isso muito bem Você pode realmente conseguir Efeitos assim Devastadores Assim muito legais Se você exagerar um pouco Você vai acabar ficando chato Até porque a pessoa O pessoal vai querer ouvir a música E você vai ficar lá Tá, 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 tá Enchendo saco de todo mundo Mas realmente assim Isso é um negócio muito legal assim Você pega algumas partes De algumas músicas assim E consegue fazer uns efeitos Muito bacanas assim E aqui com os parâmetros Aqui da parte de loop Você consegue Diminuir Aumentar a velocidade Por exemplo Aqui eu diminui O tamanho da fatia Segurando o shift E apertando esse botão De parâmetro aqui embaixo Então agora Cada pedacinho dela Botei pequenininho Até demais, né Ou se você quiser Você pode deixar Um pedaço mais espaçado Então assim A ideia é de novo Se você quiser aumentar Um pouco mais Vai virar um pedaço enorme Por que isso aqui é legal? Porque quando eu aperto A segunda vez o slicer Você nota que Acabou teceram duas coisas aqui Primeira Todos os LEDs ficaram acesos E a música começou A ficar em loop Ele não vai mais avançar Então agora eu tô preso Nesse loop aqui direto E agora eu posso E aí eu posso ir brincando Com os pedaços delas E ir ordenando Da forma que eu quiser E aí eu vou botar Um pouquinho mais curto Aqui ele Tá E da mesma forma Eu tenho o Sempa Então basicamente Aquele negócio que eu Nem se eu vou deixar Travado aqui Não vou apertar não Que eu não trouxe Um banco de samples aqui Mas a ideia é Você pode carregar Alguns efeitos aqui embaixo Por aí Deixa eu deixar Com esse cara Vou tirar ele da ação Mas a ideia aqui Desse cara aqui de baixo Desses dois caras aqui de baixo É eu tenho dois bancos De samples Aqui embaixo Que eu posso usar Um pra cada um E usar nos players E o volume deles Fica independente Aqui nesse canal do Mail Então virtualmente Eu poderia só dizer Que eu poderia ter Até seis decks aqui Eu poderia ter Os decks 1 e 2 Três e quatro E aqui no sample Eu tenho ainda mais Dois bancos aqui De repente que eu posso colocar Então dá pra fazer coisa pra caramba Dá pra fazer barulho Até demais E ainda falando Do player Eu falei aqui pra caramba De quatro decks Mas vocês devem estar pensando Caramba Mas só tem dois decks Aqui na tela Então uma coisa que o Serato Tem de nova Nesse Serato DJ Que eu consigo mexer no layout E organizar ele De várias formas Posso colocar dois Quatro decks Eu posso trocar aqui As formas de visualização Como a gente já tinha falado Mais cedo Tem um botãozinho dedicado E tal E aí por exemplo Quatro decks Uma coisa que eu gosto muito Do Serato Apesar de eu não gostar Muito da estética dele Mas uma coisa que é interessante Deixa eu fazer um negócio rápido Uma coisa que é interessante Do Serato É que você tem os quatro Os quatro waveforms aqui Totalmente um em cima do outro Então quando você está trabalhando Realmente com duas músicas Talvez você fale assim Não, nem preciso Vai no ouvido Vai na boa E tem muito cara bom pra caramba Que vai fazer isso com três Com quatro Com dezesseis decks Com quanto que foi Vai fazer no ouvido na boa Mas nem todo mundo tem um ouvido Tão bom assim Então pô É legal você poder botar O computador como seu aliado E falar Cara, deixa eu ver se ele me ajuda um pouquinho Então o fato de você ter esses quatro aqui Um em cima do outro Facilita pra caramba Pra você ver realmente Que é o beat que está saindo do lugar Então se você estiver fazendo Uma coisa mais produção Do tipo Eu não recomendo por exemplo Você Num set de técnicas De qualquer ritmo que seja Você abrir quatro músicas Completas Full Inteiras Quatro canais abertos No som da galera Que você vai ensurdecer todo mundo E o som vai virar uma pedreira Mas se você de repente Tem uma faixa Só com batidas Aí você tem uma capela Aqui Alguma coisa marcada Com algum contador ali De beat ali Só pra você Um agudinho Só pra você saber Que tempo que ela está Em mais duas músicas Isso aqui é uma mão na roda Entendeu? Você consegue Botar alguns efeitos a mais Botar alguma coisa Botar um pad rolando assim Só pra dar uma Uma ambientação um pouco melhor Então ele permite você Ser bastante criativo com isso E cada um dos decks Ele tem todos Todos os recursos Que cada deck tem Ele tem lá Os loops dele aqui Bonitinho Tem lá Quatro kill points Você não perde absolutamente nada Tá? Então Eu não vou nem abrir Os quatro canais aqui Mas só pra vocês verem eles rolando E aqui ó Se vocês prestaram atenção Nessa tela aqui Vocês vão ver que aqui No três e no quatro Eu troco os canais Aqui eles estão pausados Ó Vou voltar pra um e pro dois Eles estão aqui numa boa Aqui os jogos Tudo paradinho Vou dar play neles aqui também Tá tudo tocando Fora de ordem Daí aqui não é mixar nem nada Nem daria Vocês podem ver aqui também Que eu tenho Os veumitas pra cada um Tô vendo que um aqui Tá batendo realmente Bem mais forte que os outros Então nossa Já poderia por falar Cara fica aqui mais ou menos Na faixa dos outros Isso também é uma ajuda Muito importante Na hora que você tá fazendo Trabalhando com esses quatro decks Assim numa boa E tem um negócio Que a Pioneer fez aqui Nesse cara Que eu acho até interessante Mas eu pessoalmente Eu não fui criativo O suficiente pra utilizar Que é o dual deck Quando eu aperto o dual deck Você pode notar aqui Que esse LED fica meio aceso Pra cá Meio pra cá Né Mas no dual deck Significa que ele tá controlando Os dois E que o dois é o principal Ou então eu só tô no quatro E eu aperto o dual deck E ele fala assim Ó O quatro é o principal Mas o dois tá de carona também Então quando eu mexo Não mexo Não mexo Não mexo Algumas coisas aqui Como por exemplo No drag Os dois Juntos estão Se mexendo aqui De repente pode ser legal Pra você colocar duas faixas juntas E fazer de repente Um efeito de delay na mão Se meio que com tanta opção De efeito aqui e tal Acho que ele seria um desperdício Mas essa pode ser Uma possibilidade interessante Mas de novo A ideia dos caras É fazer uma ferramenta Pra que você seja criativo Então de repente Se você vai fazer Uma apresentação Um pouco mais diferente Isso aqui pode te ajudar E por último Vamos falar da parte de efeitos Né A parte que o Serato Pessoalmente Sempre foi muito criticado Mas que eu acho Que nos updates recentes Melhorou muito Né Essa parte de efeitos novos Aqui do Serato Ela permite agora Trabalhar de dois modos Que nem no Tractor O que significa? Significa que eu tenho Dois bancos de efeitos De controles aqui E aí eu posso fazer Da seguinte forma Eu posso Carregar ele no modo Onde eu tenho Aqui Um efeito só Tá vendo? Flanger aqui Que é o caso Eco, delay Uma porrada de efeitos E aí eu tenho Esses três controles Esses três parâmetros Disponíveis aqui Para eu poder mexer E tuicar à vontade Tá? Mexer no tempo Tudo bonitinho aqui Eu posso pegar um flanger Por exemplo E fazer Mexer cada parâmetro Aqui numa boa Ou se eu quiser Eu posso fazer Aquele modo Aquele easy mode Do Tractor Onde eu tenho Cada um desses caras Viram um efeito Então eu tenho aqui Delay Tenho eco Tenho combo filter E tal E basicamente Eu tenho só um on E um parâmetro Para cada um deles Então aí eu conseguiria Ter seis efeitos Ao mesmo tempo E nessa caixinha aqui Eu controlo Se o efeito Ele vai ficar Se eu usar o banco Um e dois Em cada canal Como vocês podem ver Eu estou ligando E ativando aqui Pelo próprio deck Ou se eu quiser Eu posso simplesmente Botar ele no master Se não me engano Acho que tem um botão Que faz isso Faltou ler o manual Mas Aqui eu estou colocando Ele direto no master Sempre o efeito Pós-fader Ou seja A música entra E o efeito Ele fica Vamos botar um aqui No começo Tem que sair Desse dual deck Beleza Vamos pegar E começar a brincar Com os efeitos Aqui Para a gente ver Espera aí Não, tá Foi na boa Estou com o Delay No máximo Isso aqui Fechei o canal Ou seja Pós-fader Fechei a música Mas o efeito Está depois Do som do canal Então você pode Se eu abrir Ele volta na hora E quando eu fecho Ele Vai fechando Vagazinho E tal E aí Da mesma forma Tem o echo Também E ele fica Mais tempo Obviamente Se eu for Esticando ele Por aqui E tal Tem o tal Do combo filter Combo filter Nada mais é Que um low pass E um high pass Combinado Um low pass Que acaba sendo Bem parecido Com esse daqui A diferença é que Esse aqui É em cima Do isotope Que foi o software Que eles licenciaram Para poder fazer A parte de efeitos Do cerato Enquanto esse aqui É em cima Do próprio hardware Da pai Tendo a preferência Aqui mesmo Já está aqui Na mão E tal E aí Vamos pegar Outros efeitos Aqui Aí ó O flanger Zinho Tá Mesma coisa Tem bem tempo Além Ou seja Se você quiser Ficar completamente maluco E você usar Seis efeitos Num canal só Mais o filtro Aqui Ou seja A possibilidade De você botar Sete efeitos Um em cima Do outro Em sequência Dá pra ficar Bem insano Com quatro músicas Com quatro canais Abertos Mas dois Sempre rolando Ou seja Cara É realmente Assim Dá pra fazer Bastante barulho Já chega a ser Deve ser proibido Isso De tanta possibilidade Que ele te dá E que mais Aqui que a gente Pode falar Rapidamente dele Eu acho Que eu cobri Basicamente tudo Tem algumas coisas Aqui de grid Que você pode ajustar Na mão Que é coisa legal Também Ah Eu tô com a música Aqui e de repente Pô Eu quero Eu quero pegar E ajustar o grid Dela Que ele tá bagunçado Aí eu tenho Aqui uma série De botões Aqui de ajuste E de slide Onde eu pego 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 Jog E mexo Só no grid Tá vendo Aqui ó Tô mexendo Somente no grid Pra poder acertar Ali em cima Da batida Certinho Então você não Precisa Entrar lá Depois com o mouse Carregar a música E cacar Clica aqui Não sei o que Se você perceber Que a música Carregou um pouquinho Errado Opa Deixa eu acertar Aqui ó Vale a pena Acertar o grid Vale Não só porque Você pode de repente Usar assim Que nem é esse ponto Mas todos os efeitos Todos os tipos De carregamento dele Todas as coisas Do Cerato Rodam em cima Desse grid Então as vezes Você bota um delay E o delay Não fica 100% De repente É porque o grid Não tá certinho Você opa Rapidamente vai lá Ajusta Estica ele Você tem como Ajustar Esticar Ou como Mover ele de lugar Sem você Precisar Colometer em nada E entrar em um modo De edição Com dois botõezinhos Você faz isso Tá Bom Eu acho que é isso Agora eu queria de repente O vídeo de vocês aí Se vocês estão com dúvidas Alguma coisa Que vocês queiram perguntar E tal Vamos pegar o microfone E passar pela galera Oi A Pioneer tem planos De fazer Uma controladora Comparada A S-SX Pra Traktor Ou ela abandonou A plataforma Traktor Olha Eu acho que ela não abandonou Porque a gente tem tido Os últimos lançamentos Em relação A parte de mixer E de CDJ Eles estão completamente Compatíveis com o Traktor Você pega Por exemplo O Nexus Tanto o DJM900 Nexus E o CDJ2000 Nexus Eles tem preset Pra Traktor Pra tudo Eu acho que Se não me engano Você tem até preset Também pra esse controlador Aqui Aí é lógico Você está falando De um cara Que realmente é nativo E se você plugou Ele já está configurado E ele foi pensado Em cima do software Dá pra você pegar Isso aqui E mapear tudo No Traktor Provavelmente dá Talvez uma coisa Como o Jog Que sempre Um pouco mais difícil Não fique Eu não sei te dizer Realmente como eu falei Eu sei da estratégia Da Pioneer Até agora Que lançou pro mercado Eu não tenho Nenhuma informação De lá do Japão Lá de dentro Direto do lado Do que eles estão pensando O que eu acredito Olhando E isso é uma opinião Totalmente minha Não é uma opinião Da Pioneer Nem nada Assim Como a gente falou Como eu falei No comecinho A Native Ela começou Ir pra um caminho Completamente diferente Do que ela começou E a Serato Procontrata Ir pra um caminho Oposto Ou seja A Native Está começando A falar pro mercado Olha Eu vou começar A desenvolver hardware Ela começou a fazer Quem viu no workshop Do Will E vai ter um outro workshop De novo aqui Nessa semana agora A Native Ela está com uma linha De produtos maravilhosos Você tem o Z2 Que é um mixer completo Você tem dois tipos Você tem um deck Desse tipo aqui De pads dedicado Que é o O X1 É o X1 Agora eu não lembro É o F1 Não F1 F1 que é o deck O X1 é o deck de efeitos Que você usa também Como um scratch Ela tem interface Ela tem tudo Então ou seja Se você está no lugar Da Pioneer E você fabrica equipamento Provavelmente O que você vai pensar Cara Eu estou começando A pessoa que ia comprar Um mixer de repente comigo Agora vai começar A comprar um mixer com a Native Hum Isso é um pouco estranho Isso é um pouco complicado Então talvez você Tem algum conflito Entre as duas Mas esse mercado Ele é o contrário De outros mercados Que você tem Por exemplo Mercado de Vamos pegar aqui Qualquer outro desses De computação Por exemplo De computadoras De informática Você compra um computador Você não vai usar Provavelmente você não vai usar Peça de Mac no PC Você até pode usar Mas você não vai querer Fazer isso Ou a mesma coisa Celular Você compra o celular Da Samsung E você não vai querer Usar o carregador iPhone E você nem pode Então você não tem Muita mistureba Mas no mercado de música Isso nunca existiu Você não tem nenhum estúdio Você nunca vai encontrar Nenhum estúdio No mundo Que seja 100% Feito em cima Do fabricante só Você vai chegar e falar Acho que a gestão Só em amarra A mesa de mixagem É outra Mas não existe isso Ele é um mercado Feito em cima De compatibilidade Interoperabilidade Ou seja Você tem padrão mídia Então eu acho que É realmente difícil dizer Eu não vejo ela Abandonando Até porque Vamos lá Vamos supor que de repente A Nenhum se dá muito bem Com esses produtos dela E lança uma nova linha E ela vende para milhões de pessoas Será que é uma coisa inteligente Para a Pioneer falar Não, eu vou ignorar essa galera E vou ficar focado com o Cerato Não sei Realmente é muito difícil dizer Eu não ficaria Eu trabalharia com os dois mesmo Agora eu acho que O SX ele vem provar o seguinte Que se você faz em parceria Como a gente já teve Alguns outros controladores mesmo Também feito por outros Por exemplo O NS7 Que é aquele com os pratos giratórios Que eu também já tive Que pesa 25 quilos O NS7 ele é um controlador ótimo A precisão que você tem Com o jog dele Com aquele disquinho girando Pô é maravilhosa Eu ainda tenho saudade Eu queria muito que ele pesasse 10 quilos em vez de 25 Entendeu? E que eu pudesse Ou então que eu ficasse bem mais forte Para carregar ele numa boa Na mochila tipo assim Mas assim É um controlador maravilhoso Apesar de ser mais simples E tal Mas é uma delícia trabalhar com ele É a coisa mais esperta Que você tem De tocar discos tradicionais E com várias conveniências Então eu não sei Eu acho assim Eu acredito no seguinte O que eu acredito Que deve acontecer A gente vai ter mais controladores De Cerato Com outros fabricantes Não só com a Pioneer Que são projetos Totalmente dedicados E experimentais E eu acho que a Native Ela vai pegar esse tipo De coisa E vai fazer ela mesma Provavelmente a gente vai ter Em algum momento Algum sucessor do S4 No futuro É provável que a gente tenha Porque ele vendeu muito bem E é muito popular E provavelmente ela vai fazer melhor Do que ele já está E se ela conseguiu fazer O primeiro muito bem E foi bem aceito Não tem porque ela tentar Parar para fazer com o outro Então ela vai continuar Com os programas dela De certificação etc e tal Mas eu acho que o ponto Que eu estou Dessa moral Da história disso tudo Que eu falei é Cara Esse é um mercado Que sempre se caracterizou Por ser compatível As coisas serem compatíveis Uma com a outra Conectores Plugues etc e tal Software mid e tal E eu acho que isso não vai mudar E essa que é a grande vantagem Eu posso espetar um outro controlador Aqui agora no Cerato E utilizar ele numa boa Da mesma forma como eu posso pegar Um controlador Cerato E apertar num Traktor E funcionar bem Ninguém tem mais dúvidas? Você tem alguma ideia Se a Pioneer Pretende de alguma maneira Sair do mercado do CDJ Também não né? Não eu acredito que não O CDJ ele continua Ele continua muito popular Porque ele te dá uma flexibilidade Do seguinte Por exemplo Eu tenho muitos amigos Aqui Aqui a gente Dependendo do tipo de segmento Que você rouba Vai ter muita gente Tocando com interface Você tem por exemplo Alguns segmentos aqui Como batida quebrada Drum and Bass De forma geral Tem muita gente Que gosta de interface E usa Cerato E Tractor Scratch Mesmo e tal Em alguns outros segmentos Você vai ter muita gente Usando o CDJ mesmo Agora o que eu posso dizer Que lá fora Todos os caras Que eu acompanho Assim de mercado Eles preferem usar CDJ Por quê? Porque é prático Você leva uma pastinha Desse tamanho Você chega no club Tá lá Você não vai se aborrecer Com nada A maioria das vezes O cara lá fora Então é muito comum Você tem muito produtor Que mora lá mesmo E o produtor Não necessariamente Se caracteriza Por fazer Habilidades manuais Na hora de fazer O tal Turn table E fazer Todos os malabradinhos Esquetes O pessoal Vai muito mais Para ouvir O gosto do cara O que ele realmente Escuta O que ele faz Versões diferenciadas Remixes Que nunca saíram E tal Então o CDJ Continua bombando muito E eu acho que vai continuar O controlador A maior barreira dele Para se virar um cara popular É exatamente Esse lance de você Dessa variação de equipamentos Todas que existem Permitem Não permitem que você Pô Eu faço Por exemplo Imagina se você vai montar Uma cabine de uma boate Assim Que você tem que receber Todo tipo de controlador Todo tipo de equipamento Você vai ficar maluco Por um lado É muito bom Que você não tem que vestir Equipamento O DJ leva o dele E putz Ele tem lá Todas as opções dele Tocar em alguns lugares Com o controlador Quando você consegue Tem espaço numa boa É maravilhoso Porque você está tocando Exatamente com a mesma coisa Que você está acostumado A todo santo dia Não tem coisa pior Que você chegar E ver um mixer Cara que você nunca viu Na vida E falar Caraca Como assim E aí os primeiros 15 minutos É aquele sofrimento Até você se adaptar Então tem muitas vantagens Mas para o cara Que dá do outro lado É pouco difícil Suportar todos Porque você tem que chegar Para o lugar clube E aí Imagina que eu chego Com um cara desse aqui E o outro cara chega Com aquele outro ali Que vai tocar logo Depois de mim Sempre tem um pouco De complicação Sempre tem uma coisa Que as vezes a bot Não comporta Então eu acho que CDJ E até tocar discos Ainda apesar de tudo A gente vai ter ainda Por um bom tempo Eles porque o formato É mais tranquilo O DJ traz a mídia Ele não traz o equipamento Também tem muito complicado Você pegar um DJ Que as vezes está vindo Para ganhar um cachê Sei lá Vamos botar aquele caso DJ que foi tocar Para um amigo Pô chega aí Foi tocar para uma camaradagem Aí você pega aqui Vamos lá O cara vai ter que trazer Um laptop desse Um Macbook Vai ter que trazer Um controlador desse aqui também O cara está trazendo Um investimento muito grande Aí chega alguém Derruba uma cerveja em cima Complicado né Então assim Se o cara traz um CDJ Uma torre de CDJ Eu já vi cara lá fora Já fui no No D&D lá fora E eu vi cara Tocar com um pino De CDR Assim A coisa mais tosca do mundo O cara chega com um pino Assim e foi catando Nenhum porta Se deu o cara tinha Mas o pessoal não estava nem aí O pessoal quer ouvir música E tal Ninguém se liga nada Mas realmente Qual é o prejuízo Que esse cara vai ter Se o equipamento dele Sumir Se estragar E tal Pô Uma torre de CDR Ele vai lá e grava tudo de novo Então ou seja Eu acho que tem um balanço E tem um equilíbrio Mas eu acho que o CDJ Ainda continua Durante um bom tempo O que eu acho que vai acontecer Na verdade Talvez assim Se eu fosse arriscar Aqui Fazer uma Uma previsão Alguma premonição Do que vai acontecer É Como a gente viu A maioria dos CDJs Eles começaram a pegar Outros tipos de mídia Pendrive SD card Putz Ou até esse Aero Você traz o iPhone Vai lá Vai entrar na rede Wi-Fi Vai parear com o CDJ Com o equipamento tal E eles vão se identificar E você começa a carregar as músicas Então o cara vai nem tirar do bolso Vai rodar aplicativo e tal Eu acredito muito nisso Eu acredito que O DJ vai ficar muito mais O DJ vai ficar muito mais preocupado Em trazer a mídia E o talento dele Que é o que ele tem que ter Acima de tudo Você tem que ter boas músicas Você tem que ter bom gosto E você tem que ter boa habilidade E o equipamento Vai ser uma coisa do tipo Uma opção Por exemplo Antes eu tinha um estúdio em casa Com dois tocadixos maravilhosos Um mixer caríssimo e tal Eu não tinha como trazer isso E agora realmente eu consigo Pô, pegar e botar isso aqui Numa mochila Numa mala E pô, trazer E falar Cara, depois eu vou tocar Num outro lugar E aí eu combino Então é uma flexibilidade Tá É uma flexibilidade Eu acho que CDJs De repente daqui sei lá Cinco anos A última coisa que eles vão fazer É tocar CD Aí eles vão aceitar Wi-Fi Pendrive e tal Mas é isso O ponto que a gente tem que ficar É na música Sem dúvidas Tá Mais dúvidas pessoal Mais algum comentário Alguma coisa Que vocês querem saber O pessoal não anda brigando muito Com quem usa Controlador MIDI não O pessoal do CDJ É, eu acho que o CDJs Eu acho que o pessoal do CDJs é mais tranquilo Assim A briga maior do controlador MIDI é com o pessoal que trabalha com vinil Tá Porque realmente Pô É uma mudança muito grande E essa galera também briga Aspas Nela A galera prefere Vamos botar assim É Porque realmente Você tá acostumado a poder Tipo manipular um disco Porra De 12 De 12 polegadas Desse tamanho E aí você for Vem pra um disquinho Desse tamanho O cara fala Pô cara É igual você acostumar Com um cara que tem um carrão lá BMW assim Fala Cara então Cara Dá pra andar com kart também Pô legal Kart é maneiro É legal É bacana O Schumacher Quando ele tá de férias Ele anda de kart Eles batem lá Aqueles pegas lá Vão pra fazenda do fulano E tal Agora uma coisa Eu quero falar Cara você vai ter que correr o campeonato Com um kart Aí o cara vai falar Pô não dá E não é porque Pô o campeonato de kart Seja pior Ou menos importante E tal Todo mundo passa por ele Mas eu acho que o ponto é Existe uma diferença Muito grande de paradigma Mesmo que eu acho Que é o que atrapalha Entendeu assim Eu Pessoalmente Cara Eu sou muito mais Geek Nerd Curioso Do que Do que Realmente DJ Adoro boa música Critico música pra caramba Gravo os meus sets Faço as minhas coisas Hoje eu tô numa fase Que eu tô mais Preocupado com Outros aspectos De vida profissional Mas Eu sempre gostei De tocar com tudo E com esse tipo de equipamento Mano me conhece Há muito tempo E sabe que eu troco De equipamento Igual um maluco Não é porque Não tô insatisfeito Eu gostei Vou trocar por outro Não Eu pego o equipamento Gosto Mexo nele Aprendo a fazer tudo Muitas vezes Tudo que eu aprendo Eu não uso quase nada Eu uso só 10, 20% Na prática Quando eu vou tocar com ele Em algum lugar Eu vou fazer o feijão com arroz Porque eu quero que as pessoas Ouçam música E não fiquem vivendo Fazendo papapá Aqui Mas assim É Eu acho que assim Assim como o piloto Ele tem o carro dele preferido Pra poder correr E ganhar E tocar As competições dele E tal Eu acho que todo piloto Tem que gostar de carro Qualquer tipo de carro Entendeu Eu tenho certeza Que se for no caso Do Schumacher Do Rubinho De qualquer cara desse Do Felipe Massa Ele vai ter pelo menos Uns 30 carros na garagem E eu tenho certeza Que ele anda com todos Toda hora Assim porque o cara gosta de carro Então eu compara o mundo Da mesma forma Acho que o DJ O cara tem que estar pronto Pra tocar com qualquer coisa E gostar de qualquer tipo De equipamento Pra tocar com fita cassete Vai lá Você procura no YouTube Tem vídeo do cara Fazendo scratch Do KeyBirds Fazendo com fita cassete O pessoal faz Eu acho irado pra caramba Dá vontade de falar Caraca Me dá dois tape decks Que eu vou tentar fazer Como é que é o negócio Putz Ficou ruim Mas enfim É isso Bom pessoal Bani está com alguma dúvida Cara 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 Eu acho que a dúvida Deixa eu falar aqui No microfone Vamos lá Você já deve ter falado Do timecode Nesse cara É Essa é uma outra possibilidade Interessante Bem legal Como Já perguntou Acho que já Do timecode Nesse cara Então vamos lá Eu acho que Uma coisa que é legal Também desse mixer É o seguinte E literalmente É isso Que eu já deve ter Resposta na pergunta Ele é um mixer Para de quatro canais Funciona normalmente Então se você desligar Se você desligar o software Uma coisa que acontece muito Que o pessoal pergunta No S4 O pessoal fala Da Native lá Putz Eu posso usar ele com mixer Ligar mais tocadiscos E posso ligar Ligar CDJ e tal E colocar de repente 4, 6 decks Sei lá Fazer uma festinha aqui e tal Pode fazer uma boa A diferença é que no S4 Ele Como ele consegue rodar Apenas com USB Ele é uma máquina De menor consumo Ele precisa estar Com o software funcionando Ligado aqui Você tem que mudar lá A chavinha lá Bonitinha E se você fechar o software O mixer fica mudo Então Você tem que levar O computador junto E etc e tal A vantagem desse aqui Que de repente Se eu tiver aqui E eu tiver dois tocadiscos aqui Pô beleza Eu vou lá Fecho o software aqui Desligo o cabinho Tiro o USB E se tiver dois tocadiscos Ligado aqui Ele vai funcionar numa boa Então com isso Dá para você usar Uma interface também com ele Então Não dá ainda Pelo menos Eu não sei Se há planos disso Não tem nada anunciado A Serato é bem Cheia de segredo Na parte dela Mas eu acho que existe A possibilidade de você Depois até usar Esse cara para rodar Como se fosse a interface Scratch Live Nesse momento não dá Se você quiser usar A interface de vinil Também aqui Você vai ter que pegar O Serato E ligar nele Como se fosse um mixer comum Então seja Você vai ter quatro decks Aqui Na verdade Você vai ter só dois Que quando você Chavear ele Para mixer normal Ele está vendo Ele vira True aqui Para cada um Então agora Esses dois caras Estão mortos Estou tocando aqui Porque eu deixei eles Tocando Mas eu acho que Se eu der play e pause Aqui Mas ele já está avisando Para você Esses caras aqui Não estão tocando Esse som Estão tocando O que está vindo Pela entrada dele E aí eu consigo fazer Quatro decks No esquema Dois CDJs aqui Dois controladores aqui E dois Toca discos Aqui numa boa Então esse também é legal Vamos ver se De repente eles conseguem Implementar o fato De ele funcionar Como interface Aí seria maravilha Espetou o toca discos Aqui e acabou Entendeu? Não tem que fazer nada Arrastou a musiquinha Para cá Mas eu acho que É pouco provável E do ponto de vista econômico Não é muito interessante Para eles A não ser que eles Aumentassem bastante O preço da criança Mas nunca se sabe Eu acredito também Que isso é uma coisa Que vai acabar Sendo padrão para todos Não tem nenhum hoje Que faça isso no momento Então É uma questão de tempo Em algum momento Algum fabricante vai chegar Dar o passo à frente E falar Bom, eu lancei um Que faz tudo Está bem perto De isso acontecer Está olhando no chat aí Vamos ver se No chat O pessoal do chat Tem uma pergunta Eu nem vi o chat Nem vi como está acontecendo Tinha que ter aberto aqui Esqueci Pergunta A pergunta ali do amigo Tiago Qual o melhor CDJ ou controladora Pô, vamos cair naquela Mesma história de sempre Tiago, vou resumir O melhor é aquele Que você Um, pode comprar Dois, pode operar Independente de qualquer coisa Ter noção E competência Para você operar Qualquer tipo de equipamento Entendeu? O melhor para mim Pode não ser melhor para você Exemplo Você mora no centro da cidade Toca todos os dias Viaja Pega metrô Pega ônibus Pega não sei o que Compensa muito mais O controlador Porque é mais fácil De você transportar Ao ponto que o CDJ É mais fácil De qualquer um Chegar no clube E tocar no CD Pelo menos é a minha opinião Então Não existe o melhor Existe o que você Pode fazer De melhor Por exemplo Aqui você tem Quatro decks Se você quiser Ou usar Na tua mixagem Fazer algo legal Você vai ter Muito mais facilidade De fazer nesse controlador Ou até nesse aqui Pequenininho Do que fazer com Quatro CD players E quatro toca discos Às vezes a pessoa Fica colocando culpa Na cena DJ Por causa do controlador Mas na época do CD Era a mesma coisa Ninguém queria tocar De CD Então tem que ver O que tem de legal No controlador E o que tem de legal No CDJ Eu Pessoal Não gosto De gravar CDs Não gosto Então Para mim O CD é pior Bom Cada um Exatamente Como a gente falou Como eu falei agora há pouco Até na pergunta Sobre a Pioneer O CDJ Ele vai ter Se você trabalha Com o CDJ Que bom Você tem o CDJ Padrão do mercado Quatrocentos Ou mil E sete e tal Dois mil Você vai estar acostumado A chegar em qualquer club E tocar com ele Agora A desvantagem é Você depende do club Do equipamento Do equipamento A não ser que você Vai levar o CDJ Para você mesmo Mas se você vai fazer isso Eu já acho que é mais jogo Você comprar um controlador Porque no fundo Você vai ter que carregar Um negócio enorme Com você E o custo De você ter dois CDJ E um mixer Sendo transportados É mais arriscado Do que você levar Um laptop E um computador Outra pergunta Aqui é que Claro Você vai dar Com mais propriedade E mais o básico O controlador Que não tem fonte externa Consome mais CPU Não, não Normalmente não tem O consumo elétrico Nunca tem nada a ver Com a CPU Normalmente O que você vai ter Mais consumo de CPU Vai ser muito mais Para o do software Por exemplo O fato desse aqui Ter quatro decks E eu botar Só um deck Para tocar Não significa Que ele vai Consumir mais CPU Do que esse cara aqui Agora Nesse cara aqui Eu fico basicamente Com dois decks Nesse aqui Eu posso botar Quatro decks Mais dois bancos De sample Mais Mais efeitos Então eu posso atingir Uma CPU mais forte Do que eu consigo Atingir nesse cara Mas é basicamente Isso que muda A vantagem do controlador Acho que vale a pena Até falar sobre isso A vantagem do controlador Com fonte É que Primeiro Dependendo do computador Que você tem É muito comum Você ter infelizmente PCs que ainda trazem Uma porta USB Com só um volt e meio Em vez dos cinco volts Indo um pouco mais técnico Aqui Então muitas vezes Vai ter controlador Vai ter controlador Que você vai espetar Numa porta USB E ele não vai funcionar Ele simplesmente Não vai acender Ou se acender Vai acender com sorte E dependendo do caso Pode ser que de repente Por algum outro motivo Do computador Um HD resolveu fazer alguma coisa Ele vai lá E passa a cair a força A vantagem desse cara aqui Realmente é que Vou pegar o exemplo De novo Do fato dele ser mixer De verdade O fato dele ser mixer De verdade Com uma tomada Significa que eu posso ligar Por exemplo aqui Um player Um iPod Um iPhone Qualquer coisa aqui dentro Que tinha E se alguém puxar o cabo Eu opa Chavei aqui rapidamente Pra chavinha E continuo tocando Alguma música Um USB Ele vai morrer completamente Porque morreu a força também Então Vantagens e desvantagens A vantagem é que Por exemplo Desse cara aqui Funcionar com USB É que eu posso fazer Como eu já falei Até numa parte aqui Do workshop Estou aqui na bateria E ele está se alimentando Da bateria dele Então pode cair a luz aqui E pelo menos a música continua Não vai ter caixa de som Para ouvir Mas não vai interromper nada Exato Não tem aquelas poras Do cara vir atrás aqui E tropeçar no fio Opa Caiu tudo Muito difícil Só se ele derrubar Ele aumenta o som Aí não tem jeito Aí não tem nada Que sobreviva Pergunta aqui do Alexandre Esse control ban Qual o requisito mínimo Do PC Deve ser do SX Olha Hoje em dia Eu diria que Qualquer processador Qualquer máquina Com processador Core i5 Core i7 Você vai rodar Uma boa Ou se for um Core 2 Duo Ainda Mas com uma potência Boa Acima de 2 GHz Se for Mac Eu sugeriria A partir de 2 GB 4 GB É sempre ideal Porque você não sabe mais O que você pode estar carregando Se o pessoal olhar Aqui que na tela não aparece O meu menu Mas o meu menu está cheio de coisas Você pode esquecer Alguma coisa rodando E tal Windows Sempre versão mais atualizada Se você Todo mundo sabe Dessa questão Com relação ao áudio Predileção do pessoal Pelo Mac Ela acontece Porque realmente É muito mais fácil Não tem que instalar driver Não tem que instalar nada O áudio no Mac Ele roda como um serviço Ou seja Como um componente Do sistema operacional inteiro Não é uma coisa Que eu estou fazendo Através do programa Do tipo Uma coisa que todo mundo Repara Por exemplo no Mac É que se você Se o programa sumir O programa de pau Às vezes ele fica travado mesmo Como pode acontecer Com qualquer computador O áudio não trava Porque o áudio É um serviço Do sistema operacional No Windows não No Windows não vai acontecer Porque é o programa Que tem que mandar o Windows Se o programa travar O áudio engasga Então é muito mais seguro Você trabalhar com o Mac E aí se você for comprar o Mac Qualquer Mac fabricado Nos últimos dois anos Vai funcionar numa boa Certo Vou responder aqui rapidamente A pergunta do DJ Marquinho Porque o tema não é esse Esse tema aí É na quarta-feira Ele perguntou Se a Control S2 Trabalha em quatro canais Ela trabalha em quatro canais Mas ela não tem Quatro faders Na sua mão Mas aí na quarta-feira Você pergunta isso O DJ Vamos lá Estou tentando ir na ordem Aqui Para não complicar aqui A DJ Ban tem curso Para essa DDJ-SX Júlio César Nós temos curso Para DJ Para o cara operar Qualquer tipo de equipamento A SX é apenas Mais um equipamento Então É fácil Não tem novidade Tiago Ribeiro O assunto não é esse Mas eu vou responder Rapidamente para você Para não atrapalhar o tema Vocês não acham Que as controladoras Banalizaram a profissão DJ Tiago Você não acha Que os carros Banalizaram o trânsito Pronto Está respondida a pergunta Então É aquela história Bicho Para Nada a ver Banalizou Tiago Se banaliza Quem quer Isso não tem a ver Com controladora Rapaz Eu estou gordinho Não é porque tem Um supermercado Perto da minha casa Entendeu Não é por isso Não vou botar Comprar um supermercado Maldito supermercado Estou gordo Exato Perguntar aqui Aqui Tem uma questão aqui Bom Primeiro eu vou falar Que sobre o atrativo Da DJTX Que é Que o chat fica correndo Aqui eu fico me matando Aqui Sobre o vídeo Tem que ter o plugin Inclusive Quem comprou Esse controlador No comecinho do ano Logo logo Que ele foi lançado Ele veio com voucher Que você pode trocar Pelo vídeo SL Então Um presentinho aí Que a Pioneer Deu para todo mundo Eu acho que foram Os primeiros Mil ou três mil Controladores Não me lembro direito Se você correr Eu acho que você ainda Consegue achar um deles De repente vai lá Pede para o cara Opa Será que veio com voucher Ou não veio Mas eu acho que Aqui outra Esse controlador Com mixer Aliás Quem falou aqui Sobre o vídeo É um rapaz Que já tem É o Didi Já tem faz tempo O Didi Se você trabalha Com essa pegada De vídeos e tal E quiser demonstrar Qualquer dia Aqui Vamos armar Para você Virei pessoalmente Ele é fantástico Para trabalhar com vídeo Tem uma pergunta Aqui que eu passo Batido O que é isso aqui É o XDJ É o XDJ O R1 O Aero A gente não tem informação O Aero É outro 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 Tipo de De aparelho Vamos lá O Fernando diz Um dos problemas Dos controladores mídias É que se houver Oscilação de energia Ele trava Tem muita gente Que usa estabilizador Para minimizar o risco Procede? Nunca tive problema Eu acho que assim Dependendo Mas tudo bem A gente mora aqui São Paulo capital Rio de Janeiro capital Então realmente não sei A gente sabe que Tem cidades aí Mais interior Que as vezes Não tem uma energia boa Assim e tal Na verdade assim A fonte Por exemplo No caso desse aqui A fonte ela é Eu vou desligar ele Rapidamente aqui Só para mostrar Mas vamos lá É A fonte dele aqui É externa Então assim Basicamente se você tiver Um problema de energia Essa fonte vai Queimar Mas ele vai ficar Numa boa Porque a voltagem Que vai para ele É muito pequenininha E em tese Ela já estabiliza isso A fonte bivolt E tal Super bacana Inclusive a Piony Fez um negócio Muito legal Vamos ver se dá Para pegar pela câmera aqui Ok Que é o tipo de O tipo de conector aqui Ela vem com plug Para todos os tipos De formato Que você possa imaginar Então ele vem com tomada Padrão brasileira Padrão americana E tal Você só troca aqui O plugzinho Vamos mostrar aqui Pertinho Então esse aqui É o plug padrão americano Que eu acabo deixando Que eu compro menos espaço Que eu tenho um pouco De raiva desse plug brasileiro Todo mundo tem É aqui Mas basicamente Ele vem com Ele já vem com todo já E aí você encaixa ele Numa boa assim Escolhe qual você quer Você já pode levar Dois, três Agora eu nunca tive Problema de instabilidade Com relação a isso não Tá Dado que o momento Operando uma voltagem Muito baixa Eu acho pouco provável Mais provável Com o computador Dá problema Workshop de uma coisa Mas já vamos aproveitar outra DJ faça a sua reguinha Para levar Você faz a sua regra E você liga Quantos equipamentos você quer E aí você liga Uma só na tomada Porque pra você achar Um lugar Numa boate Hoje pra você ligar Esse cara aí É complicado Não, o DJ esperto Ele faz igual Contra regra Ele vai com fita crepe Ele vai com fita de linha Tomada Tem que ir Vamos lá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah que bonitinho Quais as tendências principais Para os próximos anos E as controladoras Igor Isso o Dudu falou no começo Ele não tem A única coisa que eu posso adiantar Que nem sei se é verdade A fofoca É que a CDJ 3000 Vai ser touch Só isso que eu vou falar Pronto Não vou falar mais Por que a Paira não abaixa os preços Para os DJs Divulgamos sempre Quando tocamos Ô Renan Poxa Você já imaginou Se a Zump Ou a Qualquer marca Se ela ia abaixar Se o preço Porque a gente usa a calça dele Isso também é impossível O que acontece Renan É o seguinte Aí entra o lojista Entra o lojista Custo Brasil é muito caro Devido as taxas de importação Aquela história toda Que a gente já sabe Agora Por quanto nós abastecermos Ou marginal Ou muambeiro Ou traz pra mim Ou qualquer esquema desse Nós nunca vamos ter giro Pra ter preços Vamos dizer honestos Preços competitivos Nós nunca vamos ter no Brasil Porque a nossa taxa E o efeito cascata De impostos Atrapalha Esse tema inclusive Nós vamos falar sábado que vem 11 horas da manhã Mas você vai entender Um pouquinho mais Eu vou trazer uma planilha De custos Pra vocês terem uma ideia De quanto é isso Lá nos Estados Unidos E quanto ele entra legalmente E não vou fazer Os cálculos bonitinhos Mas eu vou apresentar pra vocês Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Ah O Kayon perguntou O mixer do controlador Também é pré-amplificador Como os mixers comuns? Sim Ele também tem Ele inclusive tem Duas entradas fono aqui Vamos ver se a gente consegue Colocar aqui mais pra cima Pra o pessoal ver Mas essas quatro entradas aqui Você pode ver que é o seguinte No canal 4 aqui Indo pro lado direito aqui Você tem mic e cd Aí depois você tem fono line Depois mais outro fono line E depois mais outro mic e cd Então em tese Você pode botar duas Toca discos aqui numa boa Com pré-amp Tranquilamente A sensibilidade dos botões Das controladoras Kill, Hot Cues Das controladoras Ergo, WeGo E DDJ-T1 São semelhantes A do CDJ-2000 E se tem bastante sensibilidade Pra fazer scratch No software tractor No tractor eu não sei dizer Mas acredito que vai ter Assim numa boa Não vejo porquê Eu não cheguei a usar ela Com o tractor Assim, como a gente falou aqui Esse cara aqui é baseado No CDJ-1000 No DJM800 Então você tem o mesmo botãozinho Com a mesma Totalmente clique Como ele é assim mesmo Você vê que ele é muito resistente Eu não consegui nem de longe Tentar ter alguma falha com ele Realmente é muito resistente Assim como os pads O nosso amigo aqui S1 Ele também usa O mesmo tipo de botão aqui Que o E-Play e Pause Mesmo esquema Do CDJ-400 No caso do WeGo E do Ergo Eles são um pouco mais plásticos Tipo daquele plástico Meio carinho de borracha Mas é clique também Também resiste bem Quanto a scratch É aquilo Se você consegue fazer scratch No CDJ-400 Você vai conseguir fazer Em qualquer um desses Nesse caso aqui Nesse nosso amigo aqui Ele tem essa faixazinha aqui De LEDs Que ajuda você a saber onde está E é realmente perfeito Você não perde nunca Você não tem aquele problema De à medida que você faz scratch O tempo do waveform Desliza em relação Ao que está no jog Esse aqui é perfeito Você pode ficar fazendo à vontade Ele não perde o tracking Nesse aqui Eu não sei te dizer Realmente que eu não fiz scratch Mas eu conheço De dias de hip hop lá fora Que usam ele Então assim Cara Se o cara faz hip hop com isso aqui Cara Ele deve usar Eu acho que o cara Não deve arregaçar Eu acho que se você gosta Para caramba de scratch O meu conselho Sempre é você usar Um toca disco Junto Em conjunto com ele Porque nada vai substituir Um toca disco Nunca Não existe material digital Que vai substituir isso E nesse caso aqui Você ainda pode fazer scratch Mas eu vou te falar assim Tem aquele vídeo lá Do Tem uma galera Que consegue fazer assim Tem alguns caras Que pegam DJ Software mais básico E vão lá e arrebentam Você consegue pegar vários caras Que fazem isso Se o cara for bom Ele vai fazer Mas realmente é muito mais fácil Fazer um scratch Num jogwheel Desse tamanho Do que nesse aqui Agora melhor É um discão de 12 Será que a Pioneer Vai lançar uma controladora Pedro Nós não somos da Pioneer Estamos apenas fazendo Um workshop de produtos Que já existem Falamos um pouquinho Do princípio lá E chegamos até a SX Mas ele quer saber Com uma opção De usar o PC E também o CD E o pendrive Que existe Algumas concorrentes O Aero faz isso Só que Eu costumo dizer o seguinte Eu gosto muito De um sanduíchezinho Quando eu vou comer Eu adoro a sobremesa Mas eu vou com os dois juntos O que eu costumo falar Para as pessoas É o seguinte Olha Não dá para ser que nem O pato Diz que anda Diz que voa Mas é tudo atrapalhado Então não adianta nada Não existe milagre Não existe milagre Bom Aqui está esse papo de SYNC Galera Esse papo de SYNC É assim O outro está perguntando aqui Vou fazer a pergunta Bom aí Dudu O que vocês acham Desses equipamentos Que hoje trazem o botão SYNC Meu receio É que eles estejam Estragando e banalizando A profissão e técnicas Dos DJs Alexandre Mendes Quem banaliza a profissão É o cara que Compra equipamento roubado Compra de fonte duvidosa É um cara que não tem caráter É o cara que acha Que o equipamento Vai fazer algo por ele Esse cara que banaliza a profissão Eu vejo o cara Se tocando com o virtual DJ E fazendo baile de verdade Mas não vejo isso Em alguns caras Que tem CDJ 2000 Que não sabe apertar o play A questão não é o equipamento Sempre é o DJ Que vai fazer o equipamento Nunca o contrário Então pode vir SYNC Pode vir o que for Não quer usar É uma ferramenta Você não usa O ar condicionado do teu carro Está lá gostosão A tua mulher não gosta Do ar frio Você gosta Amigo Tem que chegar Num consenso aí É a mesma parada Então o SYNC Não banaliza ninguém Quem banaliza É a própria pessoa Eu queria até Complementar isso É o seguinte Eu acho que O que banaliza É tocar música ruim Para começar Se você vai usar o SYNC Ou não Independente do que você vai usar Para tocar música ruim Então não adianta Nada vai te salvar É assim O SYNC Ele vai te permitir Fazer algumas coisas Que você não conseguiria fazer antes Antes de trocar de 4 decks Era coisa para pôr Um cara Entre cada 100 DJs O cara é realmente muito bom E mesmo assim Existe o tocar de 4 decks 4 toca discos Um atrás do outro Existe 4 Simultaneamente Não adianta você botar O SYNC Ele vai te facilitar Tocar os 4 ao mesmo tempo Mas como eu falei aqui Mais cedo Se você colocar 4 músicas Abertas para o público De uma vez só Cara Não tem milagre São 4 músicas Que foram feitas Desenhadas e masterizadas Para serem escutadas Sozinhas Na pista Que todo mundo planejou Bonitinho Com caixa de som Equalizada e tudo mais Se você botar 4 Cara Você não tem como botar 4 pessoas Para passar em uma porta Você não tem como fazer Comer 4 coisas ao mesmo tempo Engolir 4 vezes Entendeu É assim Você tem que saber Realmente dosar O que você está fazendo SYNC é uma ferramenta muito boa Pode te ajudar pra caramba É divertido tocar com o SYNC Agora Se você vai chegar E vai falar Pô eu sou DJ Não fiz cursinho nem nada Não aprendi nem nada Aí comprei um controlador Desse tamanho aqui Liguei o SYNC Botei duas músicas E pô faço lá Uma mixagemzinha de 5 segundos Batida numa batida na outra Cara Parabéns Assim Você está se enganando É igual você dizer Que você joga no Playstation O FIFA E você pô É jogador de futebol profissional E vai começar a comentar Falar que é fácil Exatamente É a mesma coisa E outro fator é que Às vezes as pessoas confundem O SYNC Número 1 Não tem feeling Número 2 O SYNC Não regula tempo Ou seja Não adianta nada Você apertar o botão do SYNC E a música está totalmente Fora do tempo Eu acho que quem banaliza A profissão São essas pessoas Que ficam arrumando confusão Em cima de temas Que Sabe Não estou falando Do seu caso aqui amigo Estou falando no geral Eu não gosto E eu não participo Das ações Que precisam Culpar alguém Para justificar O meu fracasso Eu não gosto Dessa situação Eu gosto sempre De entender que Olha É um equipamento Tem Eu uso se eu quiser Se não quiser Eu não uso Pronto acabou Agora O que parece É que O DJ Ficou na Selva de pedra Os caras que desenvolvem Isso São muito mais inteligentes Então Porque se dependesse De alguns DJs Ai mas se tivesse Tocar disco Iia ter menos gente tocando Nossa Isso é uma coisa tão Quem faz ter mais DJs É porque tem mais A ver hoje em dia Com a música eletrônica É mais popular E cara Se você parar para pesquisar A fundo mesmo assim Existem Isso não é boato Isso não é mentira Todo mundo que conhece a indústria É melhor É uma coisa que talvez O pessoal não goste de falar Mas tem muito DJ que toca de vinil E ele manda prensar o vinil Já na velocidade certinha Com o bebê certinho Exatamente E vai lá e faz show E toca 3 decks É famoso É o número 1 na Inglaterra Dave Clark Vem na DJ Ban Os discos com os BPMs Ou seja É um cara que todo mundo sabe Porque o ponto é o seguinte O ponto é o seguinte Cravar pitch Ele é muito importante Para o cara que está aprendendo Porque é uma das disciplinas Mais difíceis Do cara que vai começar Então todo mundo Fica muito fixado Naquele negócio de Caramba Consegui É consegui O cara quase comemora Só que depois que você já fez isso Por 10 anos 15 anos 20 anos Há quanto tempo você já fez Cara Não faz sentido Você ficar fazendo esse tipo de coisa Toda vez que você vai mixar Cada música Então você vai aproveitar Essa ferramenta Para criar em cima Eu acho assim O cara que vai usar sync Botou a música E fica lá e fica Eu acho que realmente O cara está fazendo mau uso Exatamente É simplesmente isso É aproveitar a tecnologia Para você produzir mais Ser mais criativo Eu falei o tempo todo aqui De ferramenta Isso aqui é uma ferramenta Não é nada mais que isso Se você vai usar o sync Para fazer o básico Então é você que é o básico Não é questão que você está banalizando Bom, só para finalizar aqui Agradecer as pessoas do chat Valeu Nós chegamos aqui A 85 pessoas É um recorde Para o primeiro dia Sem travamento Com a imagem O pessoal agradeceu aqui Respondendo aqui A resposta do Renan Se existe uma assistência técnica Da Pioneer DJ Brasil Renan A Pioneer É o que a gente entende Tem passado por uma reformulação E eu acredito que vai mudar Todas as assistências Que se está escrito Pioneer Vão te atender Agora, o que ocorre? O foco desses caras É atender mais O que se é produzido no Brasil Então, se você chegar lá Com uma TV A Pioneer não fabrica mais Mas se você chegar com uma TV Da Pioneer O cara tem mais habilidade Para controlar Para mexer naquilo Se você chega lá Com toca CDs De carro Essas coisas mais Sem problema Se você chega com um equipamento DJ Que é o que a Pioneer chama De linha importada O que vai acontecer? Você vai chegar lá E falar assim Olha, meu pitch está com problema O cara vai olhar para a tua cara E ele vai falar O que está com problema aí, meu amigo? Você está com pitch? Com problema? Alguma coisa assim O que? A pitch está com problema? É Você está com problema Vai no médico Então, assim O cara não sabe o que é isso Para ele Desculpa É código E aí ele vai dar O que ocorre? Por não ter peças da Pioneer DJ Em todos esses lugares Porque não é uma coisa Que chega lá todos os dias Não é que nem geladeira Fogão e televisão Ele vai importar essa peça Vai custar muito caro Vai demorar muitos dias Então, nesse caso Se você não comprou De uma loja Que te dá a garantia De seis meses Um ano Blá, blá, blá É mais interessante você Ter uma assistência técnica De sua confiança E que trabalhe Ou tenha conhecimento De equipamentos DJ Que aí o cara vai te arrumar Mais rapidamente É o caso da nossa loja É o caso de muitas lojas E aí vem aquela história Que a gente já falou Da importação Quanto mais gente Comprar equipamento legalizado Vai ser mais fácil Da Pioneer Conseguir oferecer um serviço aqui Porque existe a demanda Agora, pirateado Ela não tem nem como saber Você compra Você compra o equipamento pirateado E você está ferrando O país com duas coisas Não só pela questão de Imposto, legalidade Das empresas que estão aqui Trabalhando com isso Mas a Pioneer vai pensar Que ela está vendendo muito Nos Estados Unidos E no fim Ela está vendendo no Brasil Exatamente Ela não tem como saber Do equipamento que ela vende Nos Estados Unidos Quais estão vindo para cá Para o Brasil Para o Japão Para o Paraguai E etc Ela não tem como saber Então ela nunca vai fazer Uma assistência Abrir uma frente aqui Porque ela vai falar Cara, quase ninguém compra É verdade É verdade Mas é isso mesmo que acontece Além de toda a complicação De importação Tem esse fato aí Porque nós mesmos Acabamos por Ludibriar Vamos mudar um esqueminha aqui E tal, tal, tal Veja Eu não vejo Eu não acho errado Você ir lá Viajar Comprar 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 Tem um equipamento Que deu defeito Já aconteceu isso Algumas vezes comigo E de repente Você fala Cara, não tem peça Não adianta que você não vai arrumar Você vai ter que levar para fora E aí o custo de levar para fora Aí é que vem essa parte Que é engraçada Eu já vi muita gente Comprar laptop Sei lá Sony, etc O cara compra lá fora Aí ele traz aqui E infelizmente acontece A gente sabe Com a maior quantidade de produção Com a maior chance de estar de efeito O cara leva na assistência da Sony Aqui O cara da Sony fala Desculpa amigo Eu sou a Sony Brasil Eu não sou a Sony Estados Unidos Você tem que levar isso aqui Nos Estados Unidos para consertar Aí aquela compra barata Que o cara acabou fazendo Na viagem Que era super oportunidade Não estou dizendo Que isso acontece sempre E a maioria das vezes Eu se eu viajar Eu vou comprar coisas também E tem que aproveitar Claro Você não está fazendo nada de errado Mas ao fato de você estimular Um muambeiro O atravessador Esse é que é o problema E aí o que acontece Às vezes você vai comprar Um negócio importado Vai pagar um pouco mais barato Vai pagar a tua taxa Com o muambeiro Na hora que você precisa Fazer uma assistência O muambeiro não está aí E aí você vai ter que Mandar de lá para fora de novo E depois trocar de volta Quando você vê Você pagou muito mais caro E lá fora não existe parcelamento Exatamente Entendeu? O gringo nem sabe Nem tem termo para parcelamento lá O cara chama de installments É uma coisa completamente diferente Agora vamos ao pior Não é puxando a saridinha Para o nosso lado O pior é assim É a gente tentar fazer Um trabalho conciso Um trabalho correto E ser taxado de mercenário Ou de mais caro Do que o ilegal Obviamente, né? Então não existe milagre O que a gente está tentando fazer É um trabalho sério Já perguntaram aqui Se a Pioneer faz esse workshop Nos lugares aí Eu acredito que sim A Pioneer tem um departamento De marketing Que de vez em quando Faz alguns tipos de eventos Agora a BAM Que tem um espaço Para isso Vamos ter mais oportunidades Como essa Para a gente bater um papo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu O Luciano Neto Diz aqui Para a gente sempre continuar Com o trabalho aí De avisar Luciano Nós não estreamos ainda A Videoban Esse aqui é o teste Número 2 Porque a gente fez Dia sábado Fizemos outro Hoje já está muito melhor A gente quer melhorar Cada dia mais Para a gente poder Bater esse papo aqui E a gente Crescer Todo mundo crescer junto Dudu Muito obrigado Foi nota 10 Workshop Palminhas aí para o Dudu Que arrebentou Valeu Valeu Todo mundo Deixa eu Deixa a sua finalização aí Valeu pessoal Muito obrigado mesmo E cara Podem esperar Que vamos ter mais coisas Vocês podem mandar e-mail Para mim No dudup Arroba Submusica.com Aquele aviso de sempre Não vou dar curso por e-mail Não vou ficar Avisando nada Quer fazer curso Vem para cá Tem vários estruturas aqui Top Para você fazer Não só o curso básico DJ E aprender a mexer Como até os upgrades E tal Eventualmente Se você tiver um caso Muito complicado A gente pode até conversar De repente até venho Faço uma Te dou uma aula de reforço E vamos aguardar Que a gente vai ter Muito mais novidades Agora nesse ano Tanto na band Submusica A gente tem várias junções Para fazer Isso aqui vai ser Cada vez mais frequente Pessoal Valeu mesmo Um abraço Valeu